Domingão do Faustão, oferecimento Lojas Americanas. Pensou em brinquedos? Pensou em lojas americanas? Aproveita, passa lá! Domingão do Faustão Assustadas e apavoradas, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E vem aí, dizendo que quem não deve, não treme, Falso Silva. Alô galera! Está entrando na sua televisão o Domingão do Faustão, com essa super galera animada. Porque hoje o Domingão traz a grande final das cantoras do Tente o Sucesso. Essa galera vai escolher a melhor cantora do Tente o Sucesso e que vai disputar no dia 19 a final do ano. Valendo um prêmio de 10 mil dólares a campeã do Tente o Sucesso. Hoje na áudio cacetada você vai ver que os bons tempos estão de volta. E ainda você tem na vídeo cacetada os porquinhos. O nome de um homem veio. Estamos apresentando hoje o sobrinho do professor Raimundo. O professor Raimundo. Esse é o Raimundo. Olha aí. Hoje no Domingão você vai curtir, sem dúvida alguma, no Galeria, uma das maiores estrelas da televisão brasileira, Vera Fischer. E ainda tem mais, só para a contrária, Fatusi. Tem ainda a Zadiagia e o Super Kid de Abelha. Porque domingo, domingo, onde você está no pique dessa galera, a galera mais bonita e saudável do Brasil, aqui no Domingão com a Academia Castro. Cheio de caravanas hoje. Olha aqui, desde Jacarepaguá, Petrópolis, Luz, Minas Gerais, Alcântara. Tem até caravanas da Tailândia hoje aqui. Olha aí. E mais no Sexolândia hoje, você vai curtir o Vivaldo de Fera Ferida, o André Gonçalves, o Guilherme de Fera Ferida, o Rubens Carimé. E ainda, duas grandes estrelas da televisão, Maite Proença e Carla Maris. Isso no Sexolândia. E agora, faltando 17 minutos, com as 3 horas, o Domingão destaca, num oferecimento de Sentoshiba, o lado roxo da vida, as videocassetadas. Antes de falar um pouquinho de cinema japonês, o meu amigo é o seguinte, você sabe que japonês, tudo que se mete faz bem feito, meu, e é super criativo. Então, os japoneses se meterem em cinema, aí o que eles fizeram? Lançaram, aqui pela Sentoshiba, o videocassete Toshiba Movie, que o Armandão, rei da fronha, está aí mostrando. Ele é realmente incrível. Tem toda a tecnologia dos japoneses, quatro cabeças, limpeza automática, controle remoto, unificado para a televisão. Tudo isso, com a maior garantia do país, dois anos, é o Toshiba Movie, o grande lançamento da Sentoshiba. Olha aí, vamos começar com essa aqui, nossa senhora, retrato de pentelho, o casamento da Daniela Mercury, conseguimos. Lá da Bahia, o marido dela, o engenheiro, mandou para a gente aqui. Quando a Daniela Mercury se casou, ela mandou ver um acarajé, cheio de pimenta, foi beijar o sobrinho dela, olha no que deu. O beijo da Daniela Mercury no sobrinho, olha aí. Você sentiu pelo cenário que é Bahia, né? Bahia da Inglaterra. Olha lá o moleque. Olha lá o moleque que está fungando, meu, olha lá. Ô louco. E agora, o filho do Ricardão. É o seguinte, ó, o filho do Ricardão, olha lá, o Ricardão no casamento. Olha o moleque. O filho do Ricardão já sabe que o pai já esteve ali, olha aí. Olha o Ricardão, cheio de beijo na noiva. Olha o moleque, olha lá. Olha a cara do tarado, meu. Sobrinho do Gaúcho. Olha o tarado aí da fronteira. Vamos para a primeira videocassetada brasileira de hoje. Lembrando sempre, se você tem uma videocassetada, mande para a rua Jardim Botânico 697. O CEP está aí para você anotar. Aos cuidados do Deto Costa, o popular Boca de Fogão. O que que acontece? O Deto Costa examina a sua videocassetada. Devolve a fita. Se ela for selecionada, você recebe a quantia exorbitante de 9.500 cruzeiros reais. Mas concorre a prêmios maravilhosos, o melhor do mês e a melhor videocassetada do ano. Essa aqui é vingança do artista. A garota que vai aparecer aqui é jovem diretora da TV Colosso. Grande sucesso do Molinho 93. O que que acontece? A menina não escalou para o especial de final do ano? Um artista. Olha no que deu. A vingança do artista. Ela está mostrando o cenário do TV Colosso. E esse que está aparecendo do lado aí. Esse é o artista que ela deixou de fora. Mostra o artista aí. Esse aí. Esse é o galã. O galã está louco? O que ele vai fazer? Ela não foi escalada? Então, toma. Olha aí. Já fez na fralda. Olha aí, está vendo? Ela vai dar um cascudo. Ela corre atrás. Vai dar um cascudo nesse cachorro aí. Ô, louco. As videocassetadas. Daqui a pouquinho pintando. Só para contrariar. Aqui no Domingão. Agora, olha aí, galera. Nossa senhora. Essa aqui. Você sabe que dezembro... Dezembro é tempo de provas finais de autoescola. Então, o cara que ganhou uma bicicleta do inimigo oculto. Olha no que deu. Solta aí. É esse cara do babaco. Não tem nada a ver. É esse aí, ó. Quer ver? Esse moleque é um pé. Ninguém gosta dele na rua. Aí ele era a bicicleta dele de Natal. Eu só vi ficar sozinho esse moleque. Ninguém gosta dele. Olha lá. A bicicleta. A cara dele. Olha lá. Porra, bicho. Aí doeu, hein. Pegou embaixo, hein. Agora, olha aí, ó. Genro do volante. Perigo constante. Olha aí. Acelera. Olha lá. Olha lá. Porra, olha lá. Quase matou a sogra. São os retratos da vida nas videocassetadas. Daqui a pouquinho, no Passando Recibo. Olha o que aconteceu hoje. No Passando Recibo. A galera foi às ruas. Fez essa pergunta hoje. O casal inglês, Romeu e Julieta. Olha o que eles perguntaram nas ruas. E os caras vão responder, ó. O casal inglês, da cidade inglesa de Verona, Romeu e Julieta, foi convidado para ser porta, bandeira e mestre sala de uma escola de samba no carnaval agora. O que você acha disso? Vocês precisam ver o que a galera fala, meu. Daqui a pouquinho, no Passando Recibo. Porque agora, outra nacional, de Bambuí. Porra, meu. Bambuí, acho que é a maior central de... Lá de Minas, você conhece Bambuí? Vocês conhecem aí de luz? É. Bambuí é a maior central de produção da videocassetada de Bambuí, viu. Quem mandou agora foi o Wilson Alves Fonseca. Ele é o rei da cassetada. O aniversário do sobrinho do Renatão. É o seguinte, na casa do Renatão, a dona Valéria fez uma festa, reuniu toda a sobrinhada lá. E o problema lá, sempre você sabe o que é falta d'água, né? Porque lá o registro tá lacrado. O Renato não quer... Os filhos dele, quando tem que tomar banho, a mulher dele vai na casa da sogra. Então, na casa do Renatão não tem água. Aí, a mulher dele, dona Valéria, fez aquela tremenda festa pro sobrinho. Olha o que deu. Isso, acendeu o bolo, tudo reunido. Parabéns a você. Pode chamar o banco de bombeiros. Vai pegar fogo nessa merda. Tô sentindo que não tem mais jeito. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu. Olha lá do espararal, olha aí. Aí o cara grita, água, água. Na casa do Renatão não tem água. Olha o que vai acontecer. Acende a luz e a gente vê o fogo melhor. É, o fogo apagado esse, olha aí. Olha o desespero da criançada. Brigadeiro com fogo. Vai dar uma dor de barriga que é coisa louca. Olha lá. Olha o cenário agora, olha aí. E o fogo levou. Estamos apresentando, olha aí. Queimou a mesa, meu. Olha. Pela primeira vez na televisão, o incêndio está sendo aplaudido aqui. Essa galera que vem aqui também é de sacana, hein. Brincadeira, meu. Olha a galera aplaudindo incêndio, meu. Pegou fogo na casa toda, morreu na família, não tem coisa nenhuma. Tem um monte de babá que não entende, às vezes, até escreve pra jornal, dizendo que a vida é acertada, aparece tombo. Ninguém se machuca aqui. Que o cara que manda isso aqui, o pai, a mãe, se fosse um negócio grave, não ia mandar pra cá. E se vem de fora, o japonês não querem saber se machucou ou não machucou. Ele manda mesmo pra cá. E acabou. E a galera gosta da risada mesmo. De vez em quando machuca. Então dane isso. Se você não gosta, vai assistir outra coisa. É mesmo, tem uns caras chatos, tem um ptelho, pô. Vai ter um monte de televisão, vai assistir outro canal, pô. Nem que o saco. É ou não é? Tombo, não é engraçado, não é? Então. Pô, eu digo que eu caí aqui. Pô, eu quebrei o meu marfim aqui. Foi uma desgraça aqui, pô. Então é o seguinte, olha isso aqui, ó. Minha amiga, nem todo mundo que é bom de língua é poliblota. Olha, meu. Olha o César Cardoso e o Freitas mandaram essa aqui pra nós. Dizem o seguinte, ó. O cara, você já viu, você já pescou de nariz, caçula? Você já pescou de nariz? Não, aí não. Já se pescar, vai ver se o tubarão vai pensar que é linguiça. Olha aí. O ouro, caçulinha pescar de nariz, ele mete ele numa brincadeira. Vem o, como diz o poeta Renato, vem um enxame de peixe. Não é cardume, é um enxame. Então é o seguinte. Aí o que acontece? O cara aqui não tinha vara, meu. Pescou com a língua. É na vida, tem muito isso que o cara faz. Não tem vara, vai de língua. Então o que aconteceu? Foi pescar de língua. Olha o que aconteceu, olha aí. Olha aí. Pescador, a história é da pescaria, olha lá. Olha o que esse babaca vai fazer. É mole. Olha lá. Atenção, esse é o linguinha. Ai, seu sou peixe, dou-lhe uma dentada nessa barba. Olha lá. É mole? Olha esse aí, então, olha aí. Já viu isso, não? Olha aí a língua. Brincadeira, é? Língua de sogra. Olha lá, uma dá beijinho na outra lá. É uma língua só. É, aí o cara tá em casa pensando, será que aquilo também é assim? Ô, louco, meu. Tudo em dobro? Ai, meu Deus. Cada uma aqui. Esse da língua eu nunca vi, não. Quem já viu fazer isso com a língua aí? Você faz, ô, Janete Jackson? Faz também? Ô, louco. Brincadeira, Janete Jackson também faz. A irmã do Michael Jackson. E o teu irmão lá, como é que tá com as criancinhas? Então, mostrou a creche? Então tá bom. Olha essa aqui, então, ó. Cenas e maridão. Olha. Tem hora que a senhora que tá em casa fica lembrando. Maldita hora em que eu falei sim, quando eu podia ter falado não. Só nessa hora que a senhora pensa nisso. Porque, olha aqui, ó. Olha o que faz um pentelho. Que é mostrar pro filho que ele é o pai herói. Olha o que dá. Solta aí. Olha aí. A mulher já tá desacorçoada com o cara. Todo mundo. Escurrando o babaca que vai lá em cima. Mulher não aguenta mais, aí. Aquela camisetinha de 40 dias seguidos. Olha o pai agora. Olha o filho de braço aberto. Segura o seu pai aí, vai. Isso. Aí, a bola. E o pai? Ninguém segurou o pai, ó. Olha o que ele faz, ó lá. Olha o que faz o babaca. Olha esse aqui, então, ó. Esse é o marido que gosta de pular a cerca. Quer ver? Olha o marido que gosta de pular a cerca. Pulando a cerca, hein, garoto? E, olha o jeito que ele vai pular a cerca. Esse nunca vi uma cerca na vida. Olha lá. Ih, meu. Se pegar aí não tem conserto, hein? Só a cerzideira. Olha aí. Olha o babaca. Não vai cair. Só pode cair embaixo, meu amigo. Olha lá. Isso. Larão enfarpado. Olha aí. Parece um frango de açougue, meu. Coisa de louco. Daqui a pouco tem mais videocassetadas pra galera. Oferecimento de 100 Toshiba. E atenção, hein? Que a melhor cassetada do mês é o Toshiba Movie, não é isso, Armando? Olha o Armando, meu. Cortou o cabelo, hein, meu? Ora, agora tá com cara de garotão. Esse Armando nunca me enganou, viu, mano? Pitou bigota, pitou no cabelo. Esse homem é coisa de louco. Lá na TV, ele é diretor? Deita e rola. Aqui na Globo tá na hora de virar diretor, viu, Armando? Não aguentamos mais você aí na frente. Então é o seguinte, ó. Esse é o Toshiba Movie que vai pra melhor do mês. A melhor do ano. Vai ser agora em dezembro, meu amigo, olha, é o Toshibão. Mostra o Toshibão aí. Grande Toshiba, 34 polegadas, o importado da Semi Toshiba. Cinco anos de garantia. Daqui a pouquinho tem mais videocassetadas. O Domingão não para. Hoje você vai curtir Vera Fischer no Galeria. Grande estrela fazendo sucesso no Teatro Copacabana com Desejo. Daqui a pouquinho. Olha aí as garotinhas da Academia Castro Nilópolis dançando aqui. Agora especialmente pra Lina Lucas Braga, a Karine Dias de Souza, o Leandro Braga do Pilar lá de Duque de Caxias, a Toca Margarete, a Anitta Yecker de Itaguaí, o Paulo Gargalo, o amigo do Beicinho de Saquarema. Eles vão curtir o Caminhão do Faustão na promoção Colinos. A maior promoção do ano na televisão brasileira. Caminhão do Faustão hoje na grande Belém do Pará. Domingo que vem em São Paulo. Olha aí galera de São Paulo. Domingo que vem Lucimara Paris agitando o caminhão com apoio Colinos aí em São Paulo. Hoje a grande capital do Pará. Uma das cidades mais agradáveis, mais bonitas. Eu já fui muitas vezes lá. Já vi até a festa do Ciro de Nazaré. Vamos lá, Lisandra Souto, Belém do Pará. Boa tarde Fausto. Eu estou aqui em Belém do Pará, em frente ao Ver o Peso e aqui na Praça do Relógio, fazendo pela primeira vez uma transmissão ao vivo numa festa, Fausto, fora do comum. Você não faz ideia. Junto com o Trio Elétrico Redentão, a banda Fruta Quente e esses paranaenses maravilhosos dançando, agitando aqui a festa do Caminhão do Faustão. É uma das cidades mais bonitas, mais arborizadas, o que tem de árvore maravilhosa. É verdade, Fausto. É a cidade de Peleão, não é? Você gostou, não gostou? É muito bonita, é muito bonita mesmo. Os paraenses encantam a gente com a educação deles. Ah, eu conheço aí, entendeu o negócio? Você já comeu tacacá aí, não? E já comi tacacá, já comi... Chibé, você comeu? Açaí, açaí. E chibé também. Não pode comer também, em homenagem. Tá bom, pode deixar. A Super Lisandra Souto, esta soberatriz, essa Gati, que está encantando o Brasil com o caminhão do Faustão, diretamente de Belém do Pará. Atenção que nós vamos agora ao sorteio, porque daqui a pouco vem aí o Só Pra Contrariar. Agora, pra não contrariar ninguém, vamos ao sorteio do caminhão do Faustão Apoio Colinos. Antes os prêmios, disse o seu Rabelo. Os prêmios de hoje, diz pra galera aí, como é que é? Aqui estão eles, Faustão. Máquina de lavar roupas, geladeira, fogão de quatro bocas, aparelho de jantar com 32 peças, jogo de panelas, TV 20 polegadas, videocassete, aparelho de som, móveis para quarto de casal, conjunto para sala de jantar, conjunto para sala de estar, jogo de armários de cozinha, máquina de costura, bicicleta, aro 20, kit com produtos Colinos, e ainda um cadete zero quilômetro. É a Colinos, trazendo prêmios de montão no caminhão do Faustão. Grande Lianceu Rabelo, a voz patrão da televisão brasileira, das grandes chamadas, essa voz maravilhosa levando, portanto, os prêmios de hoje em Belém do Pará, no caminhão do Faustão, domingo que vem em São Paulo, depois tem o Rio de Janeiro. Atenção, Lisandra, vamos ao sorteio aí, Belém. Dá-lhe Colinos, a galera. Faustão, eu estou em cima de aproximadamente 12 toneladas de cartas, já com o cadete zero quilômetro e o caminhão cheio de prêmios para a sorteada ou para o sorteado de hoje. O auditor da empresa Arthur Anderson e a rapaziada do Correio aqui dando uma força para a gente. Vamos então ao sorteio do caminhão em Belém do Pará. Vamos lá, galera do Correio jogando carta para cima. Bela saia aí, nossa senhora, grande. Ei, garota, grande, Lisandra, vamos lá. Dá-lhe, galera do Correio, carta para cima, vamos lá. Vamos lá, vamos ao sorteio, jogando as cartas, pegando bem debaixo e bem alto, vamos lá. Todo dia tem uma coisa. Alô, Silicimara, manda levar essas cartas logo lá para cima. Olha aí, galera que já deu o sorteio, vamos lá. Ei, eu vou, atenção que eu vou pegar. Pegando sempre no ar, olha aí, pegou no carro, no ar. É o bairro aí, vamos ver. Marambaia. Marambaia, está valendo ou não está? É bairro ou não é? Marambaia. Ok, Fausto, vamos ver se tem uma embalagem completa de creme dental colento. Vamos lá, confere, enquanto você confere aí a embalagem direitinho, eu vou lembrando aqui para você de São Paulo participar. É só juntar uma caixinha de qualquer produto da linha Colinos. Colocar a resposta no envelope. Qual o creme dental mais vendido no Brasil? Nome e endereço. E aqui uma vez está mostrando aqui, ó, promoção Colinos, o caminhão do Faustão, para você participar domingo em São Paulo. Você é de São Paulo domingo, não precisa de selo. E aí, em Belém do Pará, Lisandra? Está aqui, Fausto. Tem a embalagem completa de Colinos Superbranco. E respondeu a pergunta que o creme dental mais vendido no Brasil é o quê? A galera sabe o que é isso. Atenção então, daqui a pouquinho, o bairro de Maran... Marambaia. Marambaia, sacudindo a sabucaia no bairro de Marambaia. Ela é regana de porreta, Faustão. Sem almoçar domingo é uma coisa de louco. Então, deixa, Lisandra. Até a pouquinho, o caminhão do Faustão no Marambaia. Aí, em Belém do Pará, domingo que vem, em São Paulo, é a Colinos, mudando o clima da família brasileira. Ah, esqueci de falar, meu. Dia 19 é o caminhão do Natal, hein? Mande as suas cadas logo, bicho, senão você vai ficar com o caminhão voando na sua cabeça só, hein? Que, além de todos os prêmios do caminhão, tem uma casa no valor corrigido de 14 milhões de cruzeiros, telefone instalado, compras mensais de supermercado, valor de 24 mil cruzeiros reais, corrigidos durante um ano. Olha, olha, supermercado um ano, meu. Caminhonete Ipanema, quatro portas, moto Honda, microsystem, com CD, tudo isso no caminhão de Natal, na promoção Colinos, no caminhão do Faustão, dia 19 de dezembro. Há quatro meses, no mercado, já é disco de ouro. Sabe aquela história, não? A sogra deu uma garrafa de uísque pro Gerro Bebum, e ele disse pra ela, eu parei de beber. É isso que quer dizer. Só pra contrariar. Olha a galera aí. Com Alexandre no violão, Fernando na bateria, Luiz Fernando no pandeiro, Popó no surdo, Serginho no teclado, Hamilton no sax, Luizinho no baixo, Rogério no tantã, mais o Juliano na percussão. Olha a galera aí, agitando o Domingão. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. E aí o Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. E aí o Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. E aí o Rogério, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender. E aí o Rogério, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender. Ele vai dar uma paulada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata também se está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata também se está na minha cama É uma barata ou baratona? O que você vai fazer? Eu vou comprar uma esfora pra me ver E sair Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma esfora pra me ver Ele vai dar uma esforada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa A barata também se está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata também se está na minha cama E sair Luizinho que você vai fazer? Eu vou comprar uma esfora pra me ver E sair Luizinho que você vai fazer? Eu vou comprar uma esfora pra me ver Ele vai dar uma toteada na barata dela Ele vai dar uma toteada na barata dela Ele vai dar uma salteada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Diz aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me defender Diz aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me defender Ele vai dar uma furada na barata dela Ele vai dar uma furada na barata Ele vai dar uma furada na barata dela Ele vai dar uma curada na barata dela Toda vez que eu chegar A barata da bicicleta na minha cama Toda vez que eu chegar A barata da bicicleta na minha cama Isso aí, Alexandre, que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender Isso aí, Alexandre, que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender Ele vai dar Ele vai dar Ele vai dar Ele vai dar Só pra contrariar A caça à barata. A barata de hoje pode ser a aranha de amanhã. O novo sucesso do Sopra Contrariar. Essa banda que está agitando o coração de todo o Brasil. Para contratar o show das feras, olha aí. 011-210-7214. 011-210-7214. Pode ligar que a barata atende. Então tá bom. O Alexandre é o seguinte, vocês são de Minas, é isso, né? Minas, inclusive a gente quer mandar um abraço para a nossa terra natal. Grande Uberlândia, né? Uberlândia, já um beijo para você. Ah, aí, garoto, lembrando aqui. E a vantagem do Samba, aqui tem, olha, banda do Rio, banda de São Paulo, de Minas, quer dizer, é um negócio bem democratizado, não fica só o negócio Rio e São Paulo, né? O Samba é... É, separou, né, as fronteiras. É, não tem mais essa coisa legal isso, né? Vocês estão há quatro meses juntos, não? Quatro meses e três anos, essa moçada aqui, essa família. Se somar que essa família já bebeu mais, tomou mais ou cantou mais? Não, aqui é só refrigerante. Ah, tá legal, refrigerante, tá bom. Atenção, porque é o seguinte, agora, quem fez a música da barata? Algum veterinário, não? A música da barata? Não, a música da barata é só para contrariar juntamente com a população de Uberlândia. Ah, vocês que fazem também as músicas? Isso, o grupo também compõe. É brincadeira, hein, meu? Pô, louco, aqui todo mundo faz tudo junto, olha aí. E essa música que dá o maior sucesso, que se chama Amor, também quer? Se chama Amor é do José Fernando, compositor. Olha aí, a galera sabe tudo. Da nossa terra. Realmente, olha, esse grupo aí tá no primeiro time já. Time já é bom, né? Então, ainda mais depois do almoço. Então é o seguinte, olha, tem aí o Raça Negra, Grupo Raça, Razão Brasileira, o Ginga Pura e o Sopa Contrariar. Quatro meses de carreira, já tá no primeiro time do melhor do sambão nesse país. Por isso, galera, pra você agitar o seu almoço. Olha a galera do Sopa Contrariar aí. Olha aí. É o grupo formado por cunhados, olha aí. Em janeiro, no interior de São Paulo. Em fevereiro, vinte capitais do país recebendo só pra contrariar. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que partiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega como em fantasias. Um simples toque de olhar. Me sinto tão carente com a sequência desta dor. Não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afoco no copo de cerveja. Nela é feita a minha solução. Então eu chego em casa todo dia em piagar. Vou inventar o quarto e domingo a solidão. Meu Deus, não. Eu não posso inventar essa dor. Se chama amor. Toma conta do meu ser. Na boca da galera e quem sabe faz o brilho. E aí a forma volto, já estou ficando louco, só por causa de você. Esse é o Milton fazendo a barata subir. Olha aí. É uma saudade imensa que partiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega como em fantasias. Um simples toque de olhar. Me sinto tão carente com a sequência desta dor. Não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afoco no copo de cerveja. Nela é feita a minha solução. Então eu chego em casa todo dia em piagar. Vou inventar o quarto e domingo a solidão. Meu Deus, não. Eu não posso enfrentar essa dor. Se chama amor. Toma conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco. Já estou ficando louco. Só por causa de você. Olha aí, galera aí. Se chama amor. Toma conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco. Já estou ficando louco. Só por causa de você. Já estou ficando louco. Só por causa de você. Dia a dia, pouco a pouco. Já estou ficando louco. Já estou ficando louco. O sucesso em todo o Brasil, só pra contrariar. E aí, galera de Minas, a gente está no São Paulo. Alexandre Fernando, Luiz Fernando Popó, Serginho Avilco, Luizinho, Rogério e Juliano. A galera do Sopra Contrariar. Obrigado, moçada. Olha aí, galera. Olha aqui a galera que devia receber cachê que canta tudo aqui. A galera de Alcântara, Luz, Minas Gerais, Petrópolis, Jacaré Paguá. Olha, não sério, meu. Tem artista que vem aqui e dividiu o cachê com a galera. Viu o que for? Aliás, o cachê do Domingão é coisa de louco. Se dividir, sobra dívida. Esse é o Sorrel, cheio de amor no final de ano, né, mole? Hoje é domingo, minha senhora, com essa música, hein? Lembrando os bons e velhos tempos. Aí, de repente, o que que acontece? O seu gênero aparece. E ele parece o horário político gratuito. Quando ele chega na sua casa, todo mundo sai da sala. Bem que a senhora falou pra sua filha. Não casa com esse pentele, olha aí. Ah, tá vendo? É isso aí que ele falou mesmo, hein? Não pague-se mais o check-out. Atenção que o nosso Fábio Sabag, grande diretor e ator, tá convidando a galera. Hoje no Teatro Vila Lobos, aliás, de quinta a domingo, às nove da noite, O Fiel Camareiro, com o Fábio Sabag, grande elenco. Homem, agora uma notícia legal. Realmente no Brasil tem tanta notícia ruim, mas essa é legal. Você pensa que o seu banco é moderno só porque você tira o dinheiro lá no banco 24 horas, tira extrato pelo telefone, saldo, moleza? Não é isso não, bicho. Você faz a aplicação, fica coçando. É que é o seguinte, o Brasil, por incrível que vai ser... Olha, uma notícia boa aqui, olha. Tem a gloriosa Telebrás. E a Telebrás é tecnologia brasileira, meu. Apesar de CPI no orçamento, tanta notícia que tem aí que de um lado é bom e do outro lado é ruim, essa aqui é boa. É o seguinte, tem mulheres que vai pro exterior, viaja e volta metendo o pó do Brasil e não sabe. Pode ser estrangeiro e brasileiro mesmo. É o seguinte, a tecnologia da Telebrás é a décima primeira em telecomunicações do mundo. É mole? Ô, louco, meu. O Telebrás, 21 anos de tecnologia brasileiríssima. Ora, notícia boa, meu. Telebrás funciona, olha aí. Tá vendo? Grande faustão. Vamos lá. Olha aí na campanha do Betinho contra a miséria e pela vida. Hoje tem aqui no Flamengo Chico Buarque, Marcos Palmeira, Ângelo Antônio, Paulo Gorgulho, outros atores contra as feras, Jairzinho Furacão da Copa, Júnior, Leo Vegino do Lins Gama Júnior, Carlos Alberto Torres e grandes craques agora aqui no Flamengo. Olha, se você tá com chaco sem televisão, três quilos de alimentos e você leva lá pra trocar pelo ingresso pra assistir então esse jogo de bola do campo do Flamengo. Traz outro microfone aqui mesmo que o programa é ao vivo. Até que me estraga. Tem que estar na hora de trocar essa merda aqui. Vamos lá. Vai isso aqui mesmo? Então vai. Então tá certo. Se não, traz aqui. E a gente troca aqui no ar mesmo. Aí o Boli já assiste e já manda comprar outro microfone. Vamos lá. Hoje você vai curtir o do Domingão do Faustão no Sexolândia. Maite Proença, Carla Marins, Tânia Loureiro. E o masculino tem o Rubens Carimé, o André Gossolves e o Hugo Gróis. Daqui a pouquinho. E hoje depois do Fantástico é um filme realmente incrível. Pela primeira vez na televisão nesta semana. Pela primeira vez. É uma janela suspeita. É a saída de emergência do Ricardão. Cassolinha gosta desses filmes aí. Vai, Sorrel. Vai. Daqui a pouquinho pintando o Sexolândia. Agora o Domingão do Faustão destaca. Vem aí. A sua sogra no bingo. O que que é? É o jogo da velha. Então, meu. Vem aí. Com astros e estrelas na televisão. O jogo da velha no pique do Domingão. Vamos lá, galera. Oi, queridos. Tudo bem? Mudou o sofá. Com a graça. Hoje eu vou falar sobre o Cream Cracker. Sabe o que é isso? Creme Cracker em inglês, minha filha. Mas não pede assim que Cream Cracker que ninguém entende. pede Creme Cracker mesmo. Uma espécie da Piraquê que é muito mais gostoso, torradinho. E ainda tem o integral que é outra delícia. É por isso que eu sou pirada por Piraquê. Pira, 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 Piraquê! Chegaram os presentes de Natal da Chama. É o linho Brás Pérola Perolim a 1,680. São os lindíssimos estampados da Bangu a 558. Cortinas de cetim várias cores a 9,990. Tapetes desló 1,30 por 2 a 7,900. E lembre-se, toalhas de banho lisas da Santista por apenas 899. Com crediário próprio, a chama oferece os menores juros e os melhores presentes para você. Essas duas crianças, Lancelot, René e Cristóbal, foram sequestradas. Se você tiver alguma informação que ajude a localizá-las, ligue agora para 494-3376. A sua ajuda é fundamental. Pinheiro Guimarães, colégio de corpo e alma. Ouço o que eu digo no axé, sorrindo o que eu vou aprender. Crescendo na vida, amigos, Pinheiro e você. Eu nunca tentei com a capa na eô, e mandei-me barro e tem Pinheiro, sim, senhor. 12, 4, 5, 20, 64. Matrículas abertas. Pinheiro Guimarães. Sabe aquele eletroeletrônico que você estava precisando? Tem aqui nas lojas americanas em promoção mais de 100 itens e você ainda pode pagar em duas vezes se quiser. Vou te falar o preço à vista estará o preço em duas vezes escrito no seu televisor. Olha, batedeira Ciranda da Arno, 8.900 cruzeiros reais. Liquidificador LS da Arno, 6.500 cruzeiros reais e ferro seco Arno, 2.990 cruzeiros reais. Passe aqui nas lojas americanas. Lojas americanas, grandes marcas, preços baixos todos os dias. Passa lá. Que confusão. Muito primitivo. Para que serve isso? Sei lá. Quase nada é interessante. É, quase nada. Que é isso? Tá louco, cara? Tava louco, mó crema. Quando me toquei, 4 e meia da manhã. Cara, cheguei em casa, tomei um esporro. A senda faz acontecer mais prêmios. 15 clientes vão ganhar uma scooter, como essa. Não, uma gracinha. E pra que não tem toda essa sorte? Tem um prêmiozinho de consolação. 4 carrões, como esse. Importados. E ainda tem as ofertas. Segunda-feira, arrasadora. Frango avipalquilo de 298 por 259. Arrosto arbolizado, tio Max, fialeira de 780 por 499. Leite condensado, bela holandesa, B&B de 199 por 149. E da próxima vez, eu quero te entrevistar motorizado. Os colégios MV1 tem um ensino dinâmico, moderno e seguro que você merece. Faça MV1, matrículas abertas para o seu sucesso. A marca da vitória, MV1. Vende MV1, 571-6160. Você sabe o que é um Natal com preço e prazer? Não, neve não tem não. Não tem sorteio de brindes e nem promoções, Mirabolan. O que tem mesmo são preços muito, muito atraentes e uma enorme variedade de produtos de qualidade. Via Park Shopping, Natal, com preço e prazer. Aliás, pouco preço e muito, muito prazer. Vídeo Cacetada, oferecimento Novo Toshiba Movie, a última superprodução japonesa em vídeo. Para você que faz questão de japoneses legítimos, a Sempe Toshiba está lançando Toshiba Movie, o vídeo com a maior garantia do país. Dois anos. Sempe Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Domingão do Faustão. Oferecimento Lojas Americanas. Pensou em brinquedos? Pensou em lojas americanas? Aproveita, passa lá. Este momento Domingão do Faustão destaca. É hora do Jogo da Velha. E atenção para o painel de astros e estrelas do Jogo da Velha deste domingo. Um superador, Pedro Paulo Rangel. Esta supergata que é Maria Paula. Uma verdadeira escola, Estênio Garcia. O Gusmão de Fera Ferida, Everton de Castro. O Afonso Henrique de Festa de Fera Ferida. E a festa com a Jona Fon é no querido mundo. É Otávio Augusto. A estupenda que ganhou na semana passada de 2 a 0. Atenção para enfrentar o Carlos Alberto hoje tentando a sua primeira vitória, Gisele Madri. Olha aí. Você é daqui ou não é Espanha? Sou daqui. O que você faz, Gisele? Eu faço eletrônica. Ah, muito bem. Então é um curso chocante. Mais ou menos. É? E temos emprego, como é que está a coisa? É um campo bem vasto, né? Está fácil arrumar emprego nessa área? Não, fácil não é fácil. E essa grana aqui do Jogo da Velha também pode mudar a sua vida porque você pode ganhar aqui 4.500 cruzeiros reais e isso aí você pode comprar uma casa, pode morar no Caribe, né? Não é verdade? Portanto isso. Então muito bem. Aquele famoso para o ímpar emocionante escondido aqui. Vamos lá. Sim, um pouco. Isso. Olha aí. Vamos lá. Carlos Alberto, primeira rodada valendo 4.500 cruzeiros do Jogo da Velha. Vamos lá. Pedro Paulo Rangel. Pedro Paulo Rangel. Olha aí. Olha aí, professor. Onde fica o Mar do Norte? Olha, o Mar do Norte é fácil de se localizar no mapa porque ele é entre a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra e o continente europeu. Deu aula em cursinho, meu. Está certo ou errado? Certo. Está certo. Está absolutamente certo. Parabéns, garoto. 1 a 0 para você. E agora, Gisele, quem que você escolhe no painel? É Otávio Augusto. Otávio Augusto. Olha aí. professor. O pássaro elefante de Madagascar existiu? Existiu. Ele foi descoberto por dois australianos e ele tinha, assim, proporcionalmente 150 vezes maior o tamanho que um ovo de galinha. O que, inclusive, é 150 vezes maior que o ovo de galinha. O que causava, inclusive, um problema da preservação da espécie porque de tanto fazer força para poder sair do ovo, as espécies não conseguiam sobreviver. Estamos apresentando o Acredite Se Quisera. Certo ou errado? Falso. E você, então, falou que é errada a resposta? Não. Está certo. Está absolutamente certo. Olha aí. pode levar a ficha. 2 a 0 para você. Olha aí. Carlos Alberto. Brincadeira o nosso glorioso ecologista. Isso é louco. Estênio Garcia. Estênio Garcia. Olha aí. Esse é um dos mais competentes atores mais sérios. Vamos ver se tem mais uma de certo aqui, ó. No boxe, professor, cada categoria designa um limite de peso. Os lutadores da categoria peso mosca, quantos quilos devem ter? Essa é mole. É mole e leve. O cara tem peso mosca e o cara tem quilo de merda aqui. não é, não. Eu gosto muito do boxe, sabe, Faustão? Eu sei que o lutador peso mosca, ele tem que pesar até 50,74 quilos. Certa ou errada a resposta? Está errada. Está errada, bicho. Está certa, bicho. Olha lá. Aqui, ó. O que você sente de pastel, meu? O que é isso? Peso do pastel, você sabe. O que é isso? O Estênio sabe tudo de boxe, meu. Olha aí. Virou o jogo para você, Gisele. Nair Belo. Nair Belo. É de Nair. Professor Nair, quem é o famoso brasileiro autor da célebre frase Sigam-me os que forem brasileiros. Essa frase hoje em dia já é difícil. Se falasse, você tem muito pouca gente para seguir. Mas, naquela época, olha aí. É verdade, é. Foi o glorioso Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias. Certo ou errada? Certo. Ponto para você. Está certa, Nair Belo. Você, Carlos Alberto, a primeira rodada do Jogo da Velha. Gersi Gonçalves. O que pinta de abobrinha pinta aqui na sua telinha. Olha aí. Professora, quantas espécies de aranhas existem no mundo? Estou cansado de me perguntar logo pela aranha. Sem nada, não sei por quê. É, então eu vou te dizer, porque eu vi uma vez, naquele livro, a seleção, dizia que tinha umas 20 mil espécies de aranha. Fora a minha, né? Certo ou errada? Cada um sabe o que tem. Olha aí. Certo ou errada? Errada. Errada. Está certo aqui, ó. 20 mil espécies. Vai, ó. Ponto para você, Gisele. A Gisele faz 1 a 0, 4 mil e 500 cruzeiros reais na primeira rodada do Jogo da Velha deste domingo. A Gisele tentando derrotar a série do Carlos Alberto que tenta a segunda vitória. Vamos para a segunda rodada, não é isso? Quem começou foi? Foi eu. Foi você. Agora então é você, Gisele. Vamos lá. Está 1 a 0 para você. Maria Paula. Maria Paula. Olha aí, Maria. Vamos lá. Qual o número máximo de decibéis suportado pelo ser humano? Olha, eu acho que com a idade essa, essa, esse número vai diminuindo, assim, o, o, o ouvido não suporta tantos decibéis. Mas para um ser humano jovem, assim, que ouve música alta, o ouvido aguenta até 150 decibéis na boa. Mas também fica surto. Exato, é. Então, acontece o seguinte, são 150 decibéis, certo ou errada? Errado. Ponto para você, está errada, são 50 decibéis. Você está vendo televisão, tem uma babaca que chegou decibéis, é o seguinte, a maioria não sabe, eu também não sei, não, fui para perguntar agora, é o seguinte, decibéis é a unidade para a medição, né, do barulho, do que o ser humano pode suportar. Por exemplo, um apresentador falando neste tom, durante todo o domingo ninguém tem saco para ficar 4 horas na frente da televisão. É isso que eu quis dizer. Então, dona, vamos lá agora, Carlos Alberto, você. Nair Belo. Nair Belo. Professora Nair, atenção. De quem é o filme Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver? É do grande cineasta João Alves? Não. Não, não, esse não. Esse é, encarnarei na tua loteria. Essa é fácil, é do Zé do Caixão. Grande Zé do Caixão, está certo ou errada? Está certo. Está certo, ponto para você, então. Olha aí, a segunda rodada. Gisele, e agora? Eu quero... Otávio Augusto. Otávio Augusto, só para você, olha aí. Otávio Augusto. Esse personagem do Fera Ferida que você está fazendo, que está grande em sucesso, tem muito a ver com você, não? Não, não tem nada a ver comigo, não. Mas é um personagem cativante, porque ele tem muito a ver com aquele que inspirou, de certa forma, os personagens da novela, que foi o Lima Barreto, que é um dos homens mais importantes que teve a cultura e a literatura brasileira. e acho que agora está sendo conhecido de uma maneira mais respeitada e de uma maneira maior, mais universal pelo público brasileiro. Maravilha, a televisão tem esse lado positivo. Exatamente, exatamente. Maravilha. Atenção, professor Otávio, Santa Polônia, que viveu na Alexandria no século III, é conhecida como a protetora do quê? Bom, Santa Polônia é conhecida como a protetora dos males, dos dentes e gengivas. Certo ou errado? Errado. Certo, absolutamente certo. A rainha dos dentistas, Santa Polônia, que é isso? Olha aí. Fala que eu sou ser. Tá vendo aí? Fala o que ser e ainda que me tomou. Olha aí. Olha só que virou de novo pra você. Carlos Alberto. Cláudia Magno. Cláudia Magno. Olha aí. Atenção, professora Cláudia, o que é água pesada? Água pesada é um... O xixi do Faustão. O que que é? Cada besteira que tem aqui as perguntas, vê se pode. Cláudia Magno, uma bela de uma atriz, tem que responder o que é água pesada? Brincadeira. É um tradicional remédio da homeopatia usado em casos de desidratação. Certo ou errada? Tá errada. É a água que era pra fazer a fabricação da bomba atômica. Aí, garoto. Você simplificou aqui. Olha o título aqui. Aponto pra você. É um tipo de água em que os átomos de hidrogênio são substituídos por átomos de deutério. Grande deutério. Olha aí. Usada na construção de reatores nucleares. Aliás, o Brasil tem uma usina nuclear ecológica. Nunca funcionou aquela merda lá. Tem samambaia, tem galinha, carneiro. É uma usina nuclear ecológica. Coisa de louco. Isso. Ponto pra você. Vamos lá. E agora esse gelinho? Estênio Garcia. Estênio Garcia. Olha aí. Está aqui. Mitologia grega. Pan, metade humano, metade bode. É Deus do quê? Pan é como o Baco. Deus do vinho. Deus dos bebus, né? Olha aí. Certo ou errado? Certo. Não, é dos caçadores. Ponto pro Carlos Alberto. E o Carlos Alberto empata a partida. Olha aí. 4.500 cruzeiros. Portanto, um a um nesse jogo da velha. Tentando o Carlos Alberto a segunda vitória consecutiva. Primeira rodada que ganhou foi a Gisele. Agora o Carlos Alberto recupera. Nós vamos então para aquela decisão super emocionante. Aqui nós temos o Carlos Alberto de bolinha, cruzinha para a Internacional. Gisele, vamos ver quem ganhar. Começa. Se acertar, o que acontece? Vai parar embaixo do gaújo essa maldita. Opa. Bolinha. Portanto, você Carlos Alberto escolhe no painel. Se você acertar, você fatura 2 a 1. Caso contrário, é sorte e praça para a Gisele. Everton de Castro. Everton de Castro. Atenção, professor. Atenção, professor. Aqui, ó. Qual o nome que se dá ao espaço de 5 anos? Olha, esse termo não é mais usado, Faustão, mas antigamente costumava se usar a palavra lustro para se referir a um período de 5 anos. Quer dizer que lustro é certo ou errado? Tá certo. Ponto pra você! Tá certa a resposta! E com essa resposta faz 2 a 1 o Carlos Alberto faturando a segunda partida consecutiva. Grande! E já disseram que o sorte na final é a sorte que é do pênalti. Carlos Alberto vai tentar no próximo domingo a terceira vitória consecutiva para levar o televisor em cores de um videocassete. Segue o Domingão! Domingão do Faustão Oferecimento Lojas Americanas Pensou em brinquedos? Pensou em lojas americanas? Aproveita, passa lá! Tem duas maneiras de você comprar roupa de cama, mesa e banho. A primeira é ficar que nem barata tonta atrás de preço baixo. A outra é ir direto nas lojas americanas. Lá tem tudo que se precisa das melhores marcas e o preço. Em vez de bancar barata tonta passa lá nas lojas americanas. Sim, porque barata sóbria já é duro de aturar. Imagina barata tonta! Lojas Americanas Economia Sem Complicação Olha a barata! Eles não param de aprontar! Ô louca! Hoje Os Trapalhões Papa! Papa! Papa tudo! Tem maiores prêmios Tem mais chances de ganhar E tem também prêmio extra Vá a correr e comprar Papa! 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 Todo mundo está papando Viva a esperança De uma vida melhor Pra você e muitas crianças Papa! 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 Quanto você tem? Eu? E pouco mais de 30 Eu? Tenho 90 Porque parece mais Eu tenho 20 Mas quando tiver 30 Eu entro nessa Eu tenho 65 Se o seu dinheiro Tem no mínimo 30 dias Para ficar rendendo Aplique no CDB Bradesco Você fica sabendo na hora O quanto vai render Com toda a segurança CDB Bradesco Aplicação Para quem tem no mínimo 30 Ah que pena Só tenho 25 Agora o Bebeto vai mostrar Como é que você concorre A 25 automóveis Primeiro você corre Até um dos postos de venda E compra o seu bilhete Depois você espera O resultado do sorteio Dia 18 de dezembro Pela Loteria Federal E se você ganhar Comemore Entendeu? Ou quer ver o replay? Participe Você vai estar ajudando A construir o Hospital Nacional Do Deficiente A espuma de prata Festiva, gostosa e acessível Sugere alguns bons motivos Para comemorar Hoje é aniversário Da Rainha da Suécia A sua TV Está funcionando Você não foi assaltado hoje A sua sogra Cancelou a visita Não espere o réveillon Uma bebida Tão festiva Como espuma de prata Já é um grande motivo Para comemorar Oi Vamos agora mais Primeiro eu Que sou mais velha Vamos agora mais Um sorteio De dois videocassetes E duas TVs em cores Da promoção Cartão Presente A resposta está Está certa E quem ganhou Foi Sérgio Marcatti Biazzoli De Presidente Prudente São Paulo E quem o senhor Sérgio Deseja presentear Com a outra TV em cores É a dona Maria Da Glória Alves Biazzoli Também de Presidente Prudente São Paulo E agora vamos ao sorteio Dos dois videocassetes Aqui A resposta está certa E quem ganhou Foi Valder Zanol Merlim De Rio Branco Mato Grosso E quem ele vai presentear Com outro videocassete É a Tereza Luiz Almeida De Diamantino Mato Grosso Cartão Presente A Venda Nos Correios Na Globo O fim de ano Está com tudo Com tudo a ver O Predador 2 O que houve aqui? Foram estraçalhados Danny Glover O Tira Enfrentando a fúria De um caçador alienígena Nas ruas de Los Angeles O Predador 2 Monta a ação Nesta Terça Nobre Domingão do Faustão Oferecimento Lojas Americanas Pensou em brinquedos? Pensou em lojas americanas? Aproveita Passa lá Olha aí galera Pintando o Sexo Holândia Daqui a pouquinho Aqui no Domingão do Faustão Olha a hora Faltando para as 4 horas 27 minutos Se você é dono de empreiteira Pode ser a sua hora Cuidado E atenção logo mais Do Fantástico Exclusivo O Fantástico Entra numa penitenciária De segurança máxima Nos Estados Unidos Para entrevistar O cara que matou O prêmio Nobel da Paz O líder negro Martin Luther King O cara Condenado a ficar na prisão Até 2067 É mole? Só que ele conseguiu Documentos secretos do FBI Para provar que é inocente Grande reportagem exclusiva Do Fantástico Daqui a pouquinho No Domingão da Globo Sem esse capítulo O Fantástico não tem Porque você sabe meu amigo Quem procura Acha Na Tailândia E agora chegou o momento Especialmente para a galera Que gosta de namorar Na fila do ônibus Vem aí a pegadinha Gadinha Você namorava muito Cassolinha Na balsa Não Na balsa não Não Namorava no carro No carro É Porra o Cassolinha Dentro do carro Dentro do Fusco O Cassolinha É brincadeira Dá para fazer 4 em 1 3 em 1 Era uma DKV Era uma DKV Era muito espaço Para você Brincadeira Nenhum guarda Te pegou não Depois passei Para Romizeta Romizeta Olha como Cassolinha Antigo O cara falava assim Para mim Ô Ligação Ô Ligação Tá namorando aí Ligação Você chamava Ligação No bairro? Não Era o modo de chamar Ao invés de chamar Ô cara Ô cara Ô Ligação Porra meu Quem é desse tempo aí Aqui do auditório Deixa eu ver Quem lembra disso aí Ninguém lembra Ninguém lembra da história Só o senhor Olha O tio do Cassolinha Lá De chapéu Olha lá É o nosso Olha lá É o pai do Bufalo Bill Lá Tá vendo Só ele que lembrou Desse O Ligação Brincadeira Histórias do Jurassic Park Aqui no Domingão O Cassolinha é muito antigo O Cassolinha tocou no bairro em Réveillon Da Cleópatra Meu É mole? Ai ai Atenção Então a pegadinha de hoje É o seguinte Foi uma das mais pedidas É que não sobrou tempo Para trabalhar Se meteram uma antiga aqui Mas é muito boa Porque a galera pediu Com a direção do Neto Costa De parceria com ele mesmo É aquela pegadinha Da troca do guarda Calma aí Daniela Daqui a pouco ele chega Então é o seguinte Ó Aparece um guarda Para pedir uma informação Para uma mulher Aí passa um negócio Da frente lá Um biombo qualquer E muda o guarda Às vezes é um branco Fica um negro Um negro Fica um branco De repente aparece um anão E a mulherada Olha como é que fica Vamos ver A troca da guarda Do Palácio Real Do Domingão Eu tô aqui Da parte de segurança Aqui da área É A gente tá fazendo uma Sindicato Sobre Marginal Ficando aqui na área Se a senhora ver esse homem É o número 22 Está Se a senhora ver Ih trocou Olha lá Como eu ia dizendo Para a senhora Esse cara aqui É perigosíssimo É gente de família É um cara bonito Desse né Já pensou Boa aparência Boa aparência mesmo Só tem que tomar cuidado Com ele Mas a gente tá aqui na área Não tem problema nenhum Qual o número Que ela havia falado Para a senhora Vamos procurar aqui 22 22 Tá isso mesmo Eu estou aqui Da parte de segurança E meu número é o 22 Caso a senhora precisa Só chamar Eu tô fazendo Aqui uma pesquisa Se as pessoas Tenham visto Esse elemento Como eu ia dizendo Qual foi o mesmo Número que eu falei Para a senhora Onde Só me procurar aqui 22 22 Tá o que Então se a senhora Vê por acaso Esse elemento É só me comunicar Eu tô aqui na área Eu tenho certeza Que não vai acontecer nada Para a senhora Por acaso o senhor Teve por ideia de ver Alguém Mais ou menos Parecido com esse rosto Aqui Opa Olha aqui Presta atenção Olha bem se não é reconhecível Esse cara aqui O senhor não tem visto Ele por aí O senhor anda de ônibus Ou de barco Eu ando de ônibus E se essa pessoa Não é Não deve familiar A senhora Qual o que é É familiar A senhora ou não Não O senhor nunca viu não A senhora pega barco Ou pega ônibus Eu pego ônibus Número número 22 Na parte de segurança Por acaso Você viu alguém parecido Com esse cidadão Nunca viu Vai ver agora Que nem eu ia dizendo Para você Ai Faustão Ai Faustão Olha Faustão fez ali Olha Essa fez a valorinha A senhora poderia Olha a senhora agora A senhora poderia me informar Se eu não tem visto Esse cara aqui Olha Ele é muito perigoso Tem que tomar cuidado mesmo Qualquer coisa é só me procurar Que eu tô aqui O número mesmo é 22 certo Aí migode 22 migode Guarda bem Valeu Tu mudou de cor Tu mudou de cor 22 Essa senhora por acaso Vê esse cidadão aqui Como eu tava explicando Pra senhora Ouça bem Olha A senhora tá vendo Esse camarada aqui Não tá Não procura andar na rua Tantas horas E ele tá tendo um perigo Se por acaso A senhora vê Esse rosto aqui Por aí Como eu tava explicando Pra senhora Vai lá Olha o susto É o ET É o ET Minha senhora Cuidado Essa super pegadinha Vai direção do teto Costa Aqui no Domingão Só uma correção Em nome do Telecurso Da Fundação Roberto Marinho É se a senhora Vir E não ver Viu minha senhora Se a senhora vir Não ver porra nenhuma Se a senhora vir Que é o verbo É o Valdão sabe É a terceira conjugação Vamos lá então Esse é o Domingão Telecurso Primeiro grau Vamos lá Não confunda Vir com vier É isso mesmo Por isso que eu sempre Digo pra senhora Não confunda O careca da Tailândia Com o careca do Sexolândia E nesse momento histórico Da televisão brasileira Faltando 21 minutos Para as 4 horas É o momento Em que Orgulhosamente A não ser mais uma atração Do Fantástico Que vocês vão enxugar o tempo Aqui dá tempo de ela respirar A grá chegou né É o seguinte ó As férias estão chegando bicho Mas Falta um degrau Onde muito tropeado As provas de fim de ano Olha no Fantástico Tem cara que tá A pressão maior Vem de todo lado Da família Dos amigos Da namorada É o vestibular Todo mundo nervoso Meu, olha Mais pressionados Do que o Jarbas Passarinho Olha aí Logo mais do Fantástico Outra matéria de destaque Da grande edição Cheio de novidade O Fantástico Hoje em Luiz de Nascimento Maravilha Vamos lá E agora especialmente Para quem? Para a Fernanda, a Ivone O Wagner, o Rodney A Rosiane Que é o Messias O Paulo Que mais? O Paulo Galera da Sala VIP de Congonhas Xampô Guimarães A Cristina e o Eduardo Tolentino Cunha É hora do Sexolândia Hoje o Sexolândia É um oferecimento das Linhas aéreas Voo do Amor As únicas Ou a única Que vai buscar o seu careca Até no exterior E hoje o Sexolândia Tem aqui Representando o nosso Purgatório Olha aí A Cláudia Vilaça A Tatiana Caus E a Desiree Cea Tine masculino Olha a galera aqui Lançando brevemente O disco pela Som Preso Olha aí Bruno Dalla Elison Saio Daniel McClough É garoto Maravilha Vamos agora Chamar os astros e estrelas Que falam hoje O Sexolândia Vamos lá O time feminino Traz uma das maiores estrelas Da televisão Uma atriz fantástica Uma garota que tem um talento incrível E ainda outra grande atriz Que é sucesso na novela Sonho Meu Olha que time da melhor qualidade Vem aí Maite Proença Tânia Loureiro E Carla Maris E pra enfrentar esse time feminino Da melhor qualidade No Sexolândia Olha as feras que vem aí Dois destaques da novela A Fera Ferida Aliás, hoje eu vou ter a Fera Ferida Aqui daqui a pouco A Vera vem aqui pra falar Tudo que ela tem direito A Vera Fischer no Galeria Mas aqui do Fera Ferida Vem aí dois grandes destaques E o outro vai estrear A Gaiola das Joucas Olha aí, tá vendo? Olha as feras que vem aí Rubens Caribel Guilherme André Gonçalves O Vivaldo E Hugo Gros A partir desse momento Então começa o Sexolândia Com as perguntas supervisionadas Pela psicóloga Alina Greenberg O Sexolândia é um programa do tempo Em que impulso sexual Dá uma atenção A parte cultural do programa Esse é um programa do tempo De que impulso sexual Era só a distância Que o cara tomava Para pular na cama É, é É ou não é? É o impulso que o Cassulinha Tem toda noite, né Cassula? É isso aí É isso aí eu tenho Toma impulso Por isso que o Cassulinha Não faz plano Porque quem faz plano Quem espera sempre alcança Você tem medo de não alcançar Então você pula Tá certo Cassula Tá certo Então vamos começar Atenção Primeira pergunta Pra quem que é? Primeira pergunta Para o Rubens Carimé Olha aí Nunca perdeu o Sexolândia aqui A Maite Proença Vai tentar adivinhar Primeiro a resposta do Rubens Depois dos demais Valendo cinco pontos Olha que pergunta pra vocês Ele pode começar a desconfiar Que está sendo passado Pra trás Quando ela começa a fazer tudo O que ele quer A Fica se arrumando demais B Ou não liga nada Que ele fizer C Quando é que o cara Começa a desconfiar Tá sendo passado pra trás É quando ela Começa a fazer tudo O que ele quer A Quando ela fica se arrumando demais B Ou quando ela não liga Pra nada que ele fizer C Olha a resposta galera Enquanto isso Fala com a Super Maite Proença Olha aí Confissões e Mulheres de 30 No Teatro da Lagoa Maite Já estreou Não estreou? Estreou Estreou Está o maior sucesso As pessoas adoram Faustão Eles começam a rir assim Na terceira frase E vão embora até o fim Pode o homem entrar Ou é sua mulher Que entra nessa peça? Não pode A gente conta tudo O que vocês não podem ver Quando a gente está conversando Entre mulheres Agora no teatro Vocês podem ir lá A grande chance do cara Saber o que acontece com a mulher Se você está com uma mulher Casada ou namorando Uma mulher de menos de 30 Você sabe o que vai acontecer Se a sua mulher tem mais de 30 A mulher A Maite vai dizer O que vai acontecer ainda Quando ela chegar até os 50 Então é uma Na verdade é uma terapia Tempo Falta muito tempo Para eu chegar até os 50 Né Paulo? Normalmente o cara Que estiver casado com uma mulher De 30, 35 Ele já fica sabendo O que vai acontecer com tudo Né isso? É uma beleza Vai lá ver A gente se diverte muito fazendo Se diverte a beça E a primeira peça que eu faço Que é a unanimidade Todo mundo que vai gosta Olha aí Tá vendo? Grande sucesso no Teatro da Lagoa Maite Proença Grande elenco Confissões de Mulheres de 30 Olha aí Ô Maite Você acha que normalmente A mulher que faz do sexo Apenas um trampolim Ela tem que procurar Um cara bem dotado? Se ela faz do sexo Apenas um trampolim A mulher que só pensa isso Faz um trampolim Para a vida Para a carreira É um negócio absurdo Aí ela tem que procurar Um cara bem dotado Se ela só pensa nisso Se o cara não for bem dotado Vai ser uma tragédia Para a vida dela, né? Tá vendo, Cassulinha? Então A atenção Tá vendo? Não é verdade? O cara pega o trampolim errado Não é verdade? É Sexo não é tudo, viu Cassula? Quase Então tá certo Então atenção Que a Maite Vai tentar adivinhar A primeira resposta do Rubens Caribé Ô Maite Você acha que o glorioso Rubens Vai de A, B ou C aqui Você acha que Ele pode ficar desconfiado Tá sendo passado pra trás Quando começa a mulher A fazer tudo o que ele quer Ou tudo o que ele quiser Quando ela fica se arrumando demais Ou quando não liga nada Pro que ele fizer Mas escuta aqui Ele vai falar o que ele pensa mesmo? Aqui é brincadeira Aqui é que nem CPI Todo mundo fala o que não pensa Falava de honra Olha aí Sinceridade Então eu acho C Hum, atenção C Não liga nada Cinco pontos Grande sinceridade Não é Rubão Você vem aqui é sincero É, tem que ser sincero E depois é o seguinte Se ela se enfeita demais Pode ser pra você Se ela te atende as vontades Ainda pode ser pra você Se ela não liga pra você Meu amigo Você tá fora Ah, muito bem É por isso que eu vou perguntar Rubão É o seguinte Se na CPI do amor A mulher Não chegar onde você quer Você instala a CPI Ou você renuncia ao seu mandato? Eu acho que você deve instalar a CPI Se você ama realmente Vale ainda tentar mais uma vez Você na CPI do amor Já chegou a pressionar o seu passarinho? Já É E ele chegou a renunciar Ou ele disse que ia até o final? Olha, ele tem sido heróico e bravo até hoje É Nunca te decepcionou? Não, ainda não Estamos apresentando aqui Na CPI do amor do Sexo Holândia Grande e o Rubão Tem uma briga séria É do careca dele com o passarinho É uma briga Ninguém tem que saber quem vence É a CPI do amor Maitê, olha Cinco pontos Mulherada começando demais hoje aqui Todos os demais agora Você acha que vão de A, B ou C? Agora tem que falar de todos eles? Todos eles Vale uma só Uma opção pra todo mundo C C Hum Hugo Gross Ponto André Ô louco Daniel Mais um Bruno Ô louco A estreia da Maitê Proença Fazendo dez pontos Todas as respostas Meu amigo Tem que ver mulher de trinta Olha aí Confissões de mulher de trinta Mulher de trinta sabe o que fala Olha aqui meu Dez a zero Tá feia coisa hein bicho Hugo Gross Você que é um cara experiente Já aconteceu na hora de você armar o circo A mulher chutar o pau da barraca? Chutar não É porque isso pode acontecer Não pode? Ah poder pode Mas comigo ainda não aconteceu Nunca aconteceu Toda vez que você armou o circo Ficou ilegal o circo Teve sempre a palhaçada toda Ah muito bem Ah tem aquela palhaçada Mas nunca tem sido Chutar o pau da barraca Chutar o pau da barraca Nem pensar Por favor Por exemplo É o mesmo caso Quando uma mulher muito tímida Ela nesse início de rala e rola Ela fica pisando em ovos É perigoso? Muito perigoso Muito obrigado Hugo É o nosso professor Hugo Gross Aqui Atenção que agora você Hugo vai tentar adivinhar Pergunta direta Pra Carla Marins E pra todos vocês Essa aqui eu quero saber Legal Que papel Que papel a mulher representa E que ilude mais facilmente o homem O de menininha A O de vítima B Ou diamante irresistível C Qual o papel que a mulher Atenção óbvio vai saber Que essa mulherada aqui conhece Todas mulheres bonitas Sem problemas financeiros Econômicos Culturais Conjugais Ou sexuais Então é o seguinte ó Que papel a mulher representa Que ilude mais facilmente o homem É o papel de menininha A É o de vítima B Ou o diamante irresistível C Vamos lá com o super Hugo O Singuidugo Volta agora em março A Gaiola das Ocas Um grande eleito Um dos maiores sucessos Da história do teatro Ela já foi Já teve em cartaz Acho que uns 10 anos atrás E agora volta com Jorge Dória Carvalhinho Direção do Roberto Talma Produção do Valner Radai Com o Bem Vindo Cirqueiras Felipe Franco Lá no Teatro Ginástico Roberto Henrique Brasil Eu acredito também Que vai ser um boom Sabia? Vai ser um sucesso Eu queria também aproveitar E mandar um abraço pro Marcos Da Bad Boy Do Mauro Da Nair E do Numberto Gal Lá do Rio Grande do Sul Usar o telefone Que é bom ninguém Que é aqui Vamos lá Maravilha Grande Hugo O Caçulinha Todo mundo que está Cobrando o seu lado feminino O Hugo teve aqui outro dia Viu que você realmente Não apresenta Todo homem tem Todo homem tem um lado Masculino e feminino Não tem Mas tem Eu acho que bom que tenha No caso do Caçulinha Mesmo que seja um meio lado Não tem importância Não É meio lado Só o teu Caçulinha Sabe o que é o problema do Caçulinha? O Caçulinha não assume O lado feminino dele Porque a frustração Do lado feminino do Caçul É que nunca vai poder Vestir alta costura Tá certo Tá vendo? É baixinho É baixinho Então tá bom Atenção que a mulherada Não está com a resposta não Vocês estão Aqui eu quero ver Falta Maitê Falta Cláudia Dona Tatiana Quero ver Olha o papel O que vocês acham O papel que a mulher Representa e que lude Mais facilmente o homem Não vou dar essa colher de chá não Hugo Gróis Para começar A Carla Marim Você acha que Qual o papel Que a mulher representa Na opinião da Super Carla De menininha De vítima Ou de amante irresistível Olha aí Ela está com mais cara De menininha De vítima Ou amante irresistível Igual as três A Carlinha Ela tem cara de menininha Sempre A Carlinha vai estar com 50 anos Vai estar com essa cara Do mesmo jeito Tem jeito Sempre Agora é o seguinte Na opinião dela Eu acho que é a da menininha Ah Ô louco Vítima Homem gosta de mulher Vítima É mesmo? Não Não é que ele goste Mas eu acho que O papel que ela representa melhor Para convencer o homem De alguma coisa É quando ela se faz de vítima Brincadeira Essa aqui Derrubou todo mundo É mesmo Entendeu? E agora as demais Vão de A, B ou C? Eu acho Eu acho que Eu acho que as demais Vão de 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 Eu vou de A A Maitê Vamos ver A B B B da Tânia Cláudia D Nenhum ponto Ô louco meu Brincadeira Nenhum ponto É porque elas acham Que essa coisa é de vítima Que isso vai se fazer boazinha Mas essa coisa angelical De menininha Convence muito mais o homem Sem dúvida nenhuma Olha aí A professora Maitê Olha tudo que tem aqui Vocês vão ver com maiores detalhes Logo mais Não é no Fantástico Confissões de Mulheres de Trinta Olha aí Tá no Teatro da Lagoa Tá no Teatro da Lagoa Viu Hoje é as oito e meia Mas eu acho o seguinte Que a mulher Se ela quiser se transformar Numa amante irresistível Fazer um personagem De amante irresistível E ela não for Uma amante irresistível Ela não vai convencer Se ela fizer Um personagem De menininha Fica muito óbvio Que ela tá tentando Convencer Por essa coisa infantil E o de vítima As mulheres normalmente Sabem manipular Com bastante talento Brincadeira A professora de sexo holandia Maitê Proença Consultas pelo telefone A senhora tem um problema Conjugal, minha senhora Problema sexual Maitê Proença Formada em psicologia Tá resolvendo o seu problema O seu filho adolescente Tem problemas também nessa área Professora Maitê Proença Marcaram consultas, viu? É, pode ligar pro seu José Bonifácio Que ele marca lá, viu? O conselheiro do imperador Então tá bom Atenção que nós temos aqui Brinca Que tipo de namorado você prefere? O tipo detetive Fica sempre de vigiando Com aquele tipo de telefone Enguiçado Nunca liga pra você Ai, o tipo maravilhoso, Fausto Você acredita em príncipe encantado? Não, mas eu acredito Numa pessoa bacana Pra estar do lado Com certeza Você já encontrou Ou tá procurando? Não, não encontrei Por enquanto, não Olha aí A mulher super gata Cartas para o namoro Na TV no Faustão Carla Marins Olha aí Uma super estrela Grande atriz Bonita, legal Nossa senhora A verdade é a seguinte Tá difícil de me encontrar Esse homem hoje em dia, não dá? Homem legal Não, acho que não É só querer O fato de você ser atriz Bonita e bem resolvida Na profissão Isso afasta ou não? O cara que não é do meio Acho que não Quer dizer Eu tenho um comportamento Eu sou uma pessoa Independentemente da minha profissão Sou uma artista Eu acho que Eu acho que só facilita Nos tempos de hoje Não existe preconceito Com o cara de outro tipo de profissão Com relação à sua Não, é bem diferente Quer dizer, claro A minha profissão difere das outras Mas eu acho que com boa vontade Não tem o menor problema Muito bem Olha aí Atenção Esse é o Domingão Do Faustão Apresentando É, meu amigo Você vê que Aqui Mais surpresa Do que a polícia da Tailândia Olha aqui 10 a 0 Nunca aconteceu Esse placar Aqui Fala Casulo Não é uma surpresa Primeira vez Estou vendo isso É ou não é? Primeira vez Perfeitamente Por isso que eu falo Como diz a ninfomaníaca Homem comigo não tem moleza Então vamos lá Atenção Pergunta agora Para a Tânia Loureiro Olha aí Ela está no sonho meu Com a Miriam Ela vai falar aqui Atenção André Você vai tentar adivinhar Vamos ver a sua estranha aqui O que você mais gostaria De ouvir na hora Do rala e rola Bela pergunta para vocês Essa pergunta é altamente importante Para os anais da televisão O que você mais gostaria De ouvir Na hora do rala e rola Só você me realiza A O que você tem As outras não tem B Ou cada vez Eu te quero mais Isso aqui Sabe o que? Que eles pegaram isso aqui Tudo em para-choque de caminhão Entende? É o irmão da estrada Isso aqui Conforme o cara babaca Que falar uma dessas aqui Meu amigo Ele cai da cama Então é o seguinte O que você mais gostaria De ouvir na hora do rala e rola Tem gente que não vai ouvir nada Porque aí o cara Manda uma flecha Que é errada É a pior coisa Então Só você me realiza A O que você tem Que as outras não tem B Ah não É O que você tem Que as outras não tem Não O que você tem As outras não tem Vai ter um o que aqui Brincadeira Que não tem o que nada Viu Então tá E cada vez Eu te quero mais Brincadeira? Olha aí Moleado Pode ir pensando Nessa pergunta Altamente capciosa Vamos falar com o André Gonçalves O André O que você fazia Antes de cair nesse mundo Aqui tão legal? Eu fiz muitas coisas Fiz teatro Trabalhei Em várias coisas Você nasceu Já nasceu no teatro Ou você já fez muita merda Estilingue Jogar bola Fazer surf Alguma coisa Não Eu já fui Quer dizer Antes de eu trabalhar Como ator Eu trabalhei como camelô Como outras coisas E aí O que você vendia como camelô? Eu vendia água Água mineral Engarrafar daquelas Que engarrafam No tanque da sua casa Ou não? Não é abecal É legal E conclusão Essa atividade é lucrativa ou não? Aí eu comecei A trabalhar como ator Comecei no teatro do oprimido E aí comecei Investindo na carreira E tá dando certo Graças a Deus Maravilha A grande André Gonçalves Essa é a primeira novela Que você faz ou não? Não Eu fiz a Vamp Trabalhei uma época Na Manchete Fiz umas três ministérios Fiz Capitãs da Areia Na Bandeirantes Agora fiz a Vamp Ô louco meu Essa é sua vida Eu dou umas 40 novelas Então tô bem demais Esse penteado é pra novela ou não? É pra novela É legal porque você põe a cabeça Em paz dos ventiladores Isso é legal né? Em qualquer lugar Esse é o André Gonçalves Olha aí Tá na novela Fera Ferida Você é o Vivaldo E nesse negócio do zero de conduto Você vai tá nessa peça Ou não vai tá mais? Tava marcado aqui pra falar Tá O espetáculo parou Agora talvez volte em março Aqui no Rio Mas Quando para é por excesso de público Ou é por excesso de briga do elenco? Tem Tem brigas também Mas é uma coisa que é contornável Entendeu? Mas tudo bem Isso aí não interferiu em nada Como aqui no Sexo Holandia Às vezes uns estão por cima Outras vezes estão os outros por baixo Que faz parte do jogo Não é isso? Do jogo Em março volta Grande André Atenção André Então pra você matar isso aqui Atenção Você acha que é gloriosa A mulherada não tem resposta Ela fica conversando aqui Pensa que isso aqui é o programa da Silva pro Povic Ela fica olhando pra cima Olhando Faustão Babaca Não acaba nunca Maitê tem teatro Ela fica olhando aqui Esse teatro Ele fala que é luxuoso Tá caindo tudo aqui Olha Brincadeira Essa hora a Maria tá lá Em Copacabana Namorando Livre da mãe A grande A sorte da A filha da Maitê Tá uma gracinha Inclusive a própria Que fica três anos do teatro Ela tem esse tempo livre A namorar Sai a noite Quantos anos Tá mesmo a Maria? Três anos Ela falou que com cinco anos Tá morando sozinha Não quer ver mais Muita gente Tô dando palpite na vida dela Atenção então Você acha que a Tânia vai de A, B ou C? Sinceramente Sinceramente o jogo C Ô louco C Cinco pontos Olha aí Isso aqui Sinceridade Dona Tânia Olha aí A recuperar agora Meu e agora As demais todas Sinceridade Jogo livre Jogo livre Eu pedi isso Passaria pro João Alves C C Carla Marins Maitê Proença B Tatiana Desirê Cláudia Ô Sete Dez a sete Aqui no Sexolândia Eu pulei a pergunta três Só isso que eu fiz meu Pô louco A pergunta três então Pra que que é pro André Eu volto pra ele então Então é o seguinte André Agora a Tânia vai tentar adivinhar Olha essa pergunta aqui ó Fiz duas perguntas Direto pra mulherada aqui Mulherada eu dou um nó hoje Aqui sem de conselho Aqui né Atenção Essa pergunta Por que o homem não gosta Quando a mulher toma iniciativa? A Tânia Lourenço vai tentar adivinhar A resposta do André Por que é que o homem Não gosta Quando a mulher toma iniciativa? Por que tem medo de ser dominado? A Tem medo de falhar? B Ou acha que ela não merece confiança? C Por que o homem Não gosta Quando a mulher toma iniciativa? Porque ele tem medo De ser dominado? A Tem medo de falhar? B Ou acha que ela não merece A sua confiança? C Pode ir pensando aí A Tânia Lourenço Vai falar com a gente aqui Tânia quantas novelas você já fez? Novelas acho que um sete Eu acho Você fez mais novela Teatro ou cinema? Muito mais teatro Eu tenho mais peças do que ano de carreira Minha carreira mais voltada mesmo pro teatro Por falar nisso Já quero falar que a gente vai estar agora no dia 10, 11, 12 Semana que vem Em Friburgo Com a peça Foi Bom Meu Bem Aquela peça que eu já vi É verdade, você já falou aqui várias vezes Então o sucesso Quanto tempo tem que encartar essa peça? Não, nós ficamos dois meses e meio no Rio Que era o tempo que nós tínhamos de teatro no Rio Que é muito difícil conseguir teatro sempre, né? Então agora nós vamos fazer em Friburgo 10, 11, 12 No Teatro do Sesc E depois nós voltamos em cartaz Em janeiro e parte de fevereiro No Teatro Óperon Na Ilha do Governador Maravilha Grande Tânia Lourenço E a gloriosa Miriam O que ela tem a ver com você? Esse personagem de sucesso da noite Sonho Meu Bem, a Miriam tem muito a ver Essa coisa que eu adoro criança Tanto que todas as crianças do Nucle Não só a Carolina, né? Que é a criança que eu tenho mais contato Mas todas elas são super chamegosas comigo São umas gracinhas Outro dia, inclusive, quero mandar um beijo enorme Pra todas elas Outro dia, eu tava assim, prontinha pra gravar a maquiada E era o meu aniversário, dia 2 de dezembro Aí eu prontinha, cheia de rime Eu não sei o que, eu não sei o que Aí entra a Carolina, Luísa, Marina Fabiano Todas as crianças que estavam lá com flores e cantando Borrei tudo Tive que... Super legal, hein? Esse grande elenco de sonho meu Aquele criançado, então, não dá furo, não Só legal Não, elas são... As crianças são cantadoras São uma paixão Então isso tem muito a ver a Miriam comigo, né? Você aguentaria levar todas as crianças pra sua casa E passar 3 meses lá com elas, não? Ou seria um excesso de amor demais? É um pouco demais, né? Obrigado, essa é a sinceridade Grande Tânia, então tá bom Atenção agora Os homens estão que nem doidos aqui com essa resposta Falta você, ô Daniel, vamos lá, garoto Só falta você Ah, hã? Aqui, ó Essa aqui, ó A, B ou C Pega a ficha aí É mesmo? Isso aqui é o Sexolândia Aqui é a TV Globo Do Roberto Marinho Que ele é o Renato Doranjeira A Maitê Proenzo, que é o Presidente Tânia Que tem que pegar a resposta aqui Atenção que a Tânia vai tentar adivinhar A resposta do André Gonçalves Você acha que o homem normalmente tem medo Quando a mulher toma iniciativa? Porque tem medo de ser o dominado Tem medo de falhar? Ou acha que ela não merece confiança? Bem, agora você anunciou a pergunta de uma outra forma Você falou de ter medo Porque a princípio você falou que o homem não gosta Eu acho que o homem gosta que a mulher Tome a iniciativa Aqui no C, a grande comissão O julgador aqui da formada pela psicóloga Aline Greenberg e o Deto Costa Eles acharam que o homem não gosta Que a mulher toma iniciativa Ah, eu não tenho me desbarrado muito Com esses homens, não É verdade Eu acho que é legal Quando a mulher toma iniciativa Você gosta ou não gosta, caçula? Eu gosto, eu gosto E você, professor Ra e Mundo? Você também, então, tá vendo? Olha aí Você também, Jaime? Você, cabeça no cachorro, proglicério Você também? Então Tá vendo? E você, gaúcho Você gosta quando a mulher toma iniciativa ou não? Só balança a cabeça Ah, gaúcho não quer fazer essas coisas Ele não fala nem isso Ele não dá essa colher de chá Portanto, Tânia Bem, como você viu A maioria votou sim, que gosta Mas, enfim Então, vendo por esse lado Gaúcho, você acha que é um homem que gosta de tomar iniciativa Ou que gosta que a mulher tome? Pelo jeito dele Essa casa pinta de manequim de funerária Olha, eu conheço gaúcho de outras épocas Ele não era Ô, louco, meu Olha tudo Música, por favor, caçulinha Olha aí Quando você conheceu o gaúcho Ele tomava iniciativa ou não tomava outras coisas? Bem, se ele tomava iniciativa, eu não sei Mas ele não era tão sério Olha como mudou Aqui faz a idade com esse homem Não O tempo acabou com ele Era o câmera mais rápido Olha aí agora Coisa de louco, hein, gaúchinho? Quase que você rima hoje, hein? A Tânia foi realmente no fundo do barul, hein, meu? Morte a língua agora, bicho Ó, é hoje O gaúcho chegou na TV Globo antes do doutor Roberto É pouco antigo, ele é? Ah, ele era bem mais alegre Mas vem cá Ó, então, é... Talvez eles gostam, mas ao mesmo tempo tem um pouco de medo De... É... como é que é? Tem um medo de ser dominado Medo de falhar Você acha que o Rubão vai do quê? De A, B ou C aqui? Talvez medo de falhar Atenção, B B Valendo cinco pontos Ah, não é o André O André aqui, o Rubão É o André Não, não, não Não pode não Senão é rolo É o André Não, é tudo bem Nada que você fez mesmo É B C Olha, meu Esses homens não merecem confiança As feras hoje estão que estão E aí? Eles armam Não, ó Eu vou permanecer no B O que vocês acham, amiguinhos? Hein? O que vocês acham aí, ó B, não Olha aí Sexo Holândia As mulheres estão com 10 a 7 Vão de A ou B B B Hugo Gros C Rubens Caribe B, ponto Eles mais um B Bruno, outro B E as mulheres vão a 13 a 7 13 a 7 no Sexo Holândia Ô, louco Atenção pra essa aqui, ó Para o Hugo Gros A Carla Marins Vai tentar adivinhar O que é mais difícil Num relacionamento Entre pessoas Com grande diferença de idade Não ter o mesmo fogo É o seguinte Tem muita criança que tá assistindo Não ter o mesmo fogo é o seguinte Normalmente essa pessoa de idade Fuma Então aquele negócio aí A mulher tá com fuma Pede o isqueiro O cara não nega fogo A mulher vai pegar em outro isqueiro E às vezes acontece também Do homem pedir feio, entendeu? É um sexo holândia infantil Então, é isso aí Atenção então O que é mais difícil Num relacionamento Entre pessoas Com grande diferença de idade Não ter o mesmo fogo A Não ter os mesmos interesses B Ou aguentar as fofocas C O que você acha, Cacolinha? Eu acho que Aguentar as fofocas Ah, pior, né? O cara mais É, diferença de idade Seja da mulher ou do homem É Fofoca é duro Fofoca é ruim E diferença de idade também é ruim As três são ruins Você acha que diferença de idade Muito grande complica a caçula? Se complica? É Mamãe Mas como complica? Quer ver uma coisa? Você acha que diferença de idade É problema no relacionamento? Acho que não Olha aí Você acha, DZ? Não, acho que não Tatiana Acho que não Tá bom Você, Cláudia? Não Olha aí Sou caçulinha E tu acha que diferença de idade Que vai ter Diferença de idade É problema no relacionamento? Eu acho que é sim Sobre um aspecto Mas aí eu vou denunciar A professora A professora já entregou pra você Bem bem Hoje a caçulinha Vai ter vem te salvar, né? E você vê que o caçulinha Ele é homem antigo mesmo O caçulinha te tocou Sabe quando? Na cerimônia de circuncisão do Einstein É mole? Ô louco que ele é antigo Tânia, você acha que é problema Diferença de idade ou não? Não, não acho que nem A Maitê Então depois ela vai dar a explicação Por que que é Salvando o caçulinha Que grande Preza pra Maitê Toda noite então Olha aí Os homens trocam a resposta agora aqui Atenção O que é mais difícil Num relacionamento entre pessoas Com grande diferença de idade Não ter o mesmo fogo Não ter os mesmos interesses Ou aguentar as fofocas 1999 Teatro Glaucio Gil Carla Marins Carla, essa peça Vai varar janeiro Revereiro ou não? Acabou Ah, muito bem Você tá cheio de planos aí, né? Inclusive Outras gravações Do Réveillon Do Faustão Caso especial E eu tava estranhando O que fizeram aqui, ó Acabou o teatro ou a peça? Acabou a peça Ah, muito bem Então tá bom Carla Marins Você acha que normalmente Olha como os caras estão agora Tão perdendo de 13 a 7 hoje aqui Olha aí Brincadeira Homem que você vê Não gosta de perder o sexo holandia Nem na teoria Quanto mais na prática Ah, louco Olha, aí tá certo então Você acha que acontecer na conta bancária do amor Se pintar um depósito que não é seu Você instala uma CPI Ou você acha que tudo acaba em pizza? Não está na mesma hora Você roda a baiana Aqui tem uma mulher bonita, legal Mas tem um gênio que é brincadeira É um gênio difícil mesmo Mulher de personalidade Não tem moleza, não Olha aí Então é o seguinte Vocês estão que... Os caras estão demais Olha aqui, ó Tá todo mundo louco aqui Vou dar uma futebol O que é mais excitante Que pra uma mulher Ter um namorado excepcionista Ou aquele namorado tipo amigo oculto? Amigo oculto? Aquele excepcionista Aquele cara que se emalha E mete óleo no corpo Fica na frente do espelho Aquele tipo que se puder Aquele que come ele mesmo, sabe? É o excepcionista Ou então aquele outro tipo É o tipo amigo oculto Aquele cara que só namora escondido Não gosta de apresentar pra ninguém Ah, o cara é uma pessoa inteira Normal Normal Muito bem, tá vendo? Estamos aqui descobrindo o perfil Do príncipe encantado pra Carla Marins Atenção que... Já sentiu dos seis aqui Não só sai sapo O príncipe encantado tá difícil Porque aqui os homens... Olha, esses caras com essa ficha Eles fazem uma confusão, desgraçada Imagina cabindo de um Boeing Esses seis O que eles vão fazer? Ô louco Então é o seguinte O que é mais difícil Num relacionamento entre pessoas Com grande diferença de idade Não ter o mesmo fogo A Não ter os mesmos interesses B Ou aguentar as fofocas C Pra começar a resposta do Hugo Olha, se ele for sincero Vai ser B Já mandou uma flechada aí B Pois é, porque eu sou sincero Meio arrumar Cinco pontos Olha aí É verdade Aqui os mesmos interesses Não significa os interesses só na cama Não é isso? Os interesses só na cama É, tem muita criança que assiste Você sabe disso Às vezes tem cara que não gosta de cobertor Tem mulher que tem pé frio Tem que dormir com cobertor Aí o cara, o que que acontece? O cara fuma no quarto Esses problemas, né? Mas isso também Eu acho que dessas três É a menos mal, né? É a menos male Mas eu acho que Isso tudo pode ser lapidado E ter uma relação legal Na CPI do sexo Do sexo Holândia Você torce para o careca Ou para o passarinho? Na CPI do... Eu não torço para o dos dois, não Tá certo, torço contra os dois Tá certo, então Atenção e agora os demais Carlinhos, e aí? Atenção agora Aqui, a consultora professora A decana do sexo Holândia Maitê Proença Confissões de Mulheres e 30 No Teatro da Lagoa Dezoito a sete hoje aqui E aí, quero ver até o final Eu vou mudar Porque eu acho... Ih, olha o que que... Não, não pode Ele pode mudar Ele já foi Ele já guardou Ele já guardou o passarinho dele aqui Já é outra coisa Atenção Aí Esses meninos, olha Eu vou mudar Você acha que televisão Beleza atrapalha? O russo sempre fala para nós o seguinte Beleza atrapalha Não é russo O russo, inclusive, tem esse problema E todo mundo acha que ele entrou aqui Por causa da beleza E foi pelo talento que ele está aqui Ou você acha que ele entrou Porque é um rostinho bonito na TV Ele entrou porque ele é o máximo, né russo? É, ele é o russo Mais, galera Desfilando em 18 escolas de samba esse ano Olha aí Quarta vez de cinza de emissão E aí, tá ali, aí Vai mudar por quê? Eu vou mudar... Eu acho que eles não vão ser sinceros Olha a cara deles Alguém 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 André Gonçalves Ponto para as mulheres Rubens Carimé B O Elson A Elson não É isso Elisson Atenção O Elisson Elisson Então tá certo E mais é você, Danielzão Olha aí, garoto C Olha aí, galera Aguentar fofoca é bravo, é? É, porra É brincadeira, cara Joga uma coroa de 50 anos Mas legal Não dá pra aguentar A fofoca é difícil, né? Isso, né? Difícil, né? É, a pressão externa é muito grande E o Elson foi do quê? Foi de A Acho que a diferença da idade influencia um pouco Ah, influi, então Mas porque não tem o mesmo fogo? É, não pode ser, né? Você acha que, por exemplo, um bombeiro de 50 anos Com uma gatinha de 18 Não tem jeito? Às vezes não Fica o bombeiro com a mangueira na mão Tá certo, garoto No placar 20x7 Uma super goleada no Sexolândia Atenção agora Pergunta pra Maite Proença Rubens Carimé Vai tentar adivinhar Olha aqui Atenção O seu novo amor quer saber tudo sobre o seu passado sexual O que você pensa? A Ele quer me conhecer melhor B Ele quer saber se é melhor que os outros Isso aqui não existe Homem nenhum tem interesse no passado da mulher Isso aqui não quer saber se é melhor ou que é pior Isso aqui não quer saber se é uma maratona, uma olimpíada Meu amigo, que isso? Os homens mudaram É, totalmente E o C Ele se excita com isso É o seguinte O seu novo amor quer saber tudo sobre o seu passado sexual O que você pensa? Ele quer me conhecer melhor A Ele quer saber se é melhor que os outros B Ou ele se excita com isso C É um audiovisual Tem cara que gosta de conversa sexual Aí A Maitê vai tentar responder 20 a 7 20 a 7 Vamos lá aqui com o nosso querido Rubens Carimé Rubens, e aí meu O teatro você vai fazer esse ano ou sua novela? Olha, Faustão A novela já está sendo uma pauleira, meu amigo Acho que teatro tão cedo não vou pisar num palco Porque vocês estão gravando quantos dias por semana? Dois? Nós estamos gravando seis dias por semana Estou louco, meu E como é que está aí o glorioso Guilherme? Ele está bem na novela? Está seguindo do jeito que você quer? Ou você está louco para reclamar com o Agnaldo Silva? Não, eu estou gostando do Guilherme Acho legal Ele começou uma coisa meio ambígua, né? Ele é apaixonado pela Elie Inderense Mas ela não é muito afim dele E acho que um racha com ela vai proporcionar para ele uma virada Ele vai virar um vilão aí E vai poder ser mais ativo na trama Você acha que o Guilherme, então, na novela Está que nem dono de empreiteira? Uma hora vai chegar a hora É isso aí, uma hora Maravilha, olha aí Grande sucesso da novela Fela Ferida Um dos maiores sucessos de audiência dos últimos tempos Grande Agnaldo Silva A Ana Maria Moretzon O Ricardo Linhares Trio da Melhor Qualidade O Agnaldo Silva é muito competente Poucas novelas começaram com tanta audiência Quanto essa aí O A Gloriosa Fela Ferida Muito bem Atenção que aqui, olha aqui Maite tem resposta rápida A mulherada é rapidíssima ali Então você acha que Por exemplo O Novo Amor Da Maite Quer saber tudo sobre o passado sexual O que ela pensa? Ele quer me conhecer melhor? A Ele quer saber se é melhor que os outros B Ou ele se excita com isso C Olha, é difícil Mas Eu acho Pelo semblante da Maite Dá pra descobrir, não? Então Eu diria que é uma Como você me disse É uma situação meio a ver Isso é difícil de pintar Mas acho que ela vai responder A Olha, A Valendo cinco pontos Atenção, Maite Sim Olha aí Você acha que o cara Quer conhecer melhor a mulher Pra saber o seu passado ou não? Não, ele vai acabar conhecendo Se ele ficar ali Naquela batida Ele vai acabar conhecendo Ele Qual é a segunda mesmo? Ele quer saber Ele quer saber se é melhor Todo homem quer saber se é melhor Toda mulher quer saber se é melhor Tudo isso É um interesse permanente Mas eu acho que A terceira resume tudo Eu acho que ele se excita Com essa história toda Na verdade Você vai contando E aí Vai dando jogo, né? Maite Você é uma mulher muito educada Culta E sabe tudo sobre etiqueta É o seguinte Por exemplo Se uma mulher Tem um relacionamento com um garçom Na hora do rali-rola Ele tem que entrar sempre pela esquerda? Por causa da mão, você diz? Não, por tudo Tudo Porque afinal de contas Se for a italiana Ele faz outro tipo de serviço Mas melhor que perguntar Pra Danusa Leão Atenção, Danusa Leão Queremos saber aqui Essa pergunta Da Maite Pra, né? É verdade Muita mulher casada com um garçom Então Ela fica sabendo E no placar 20 a 7, meu Atenção Porque agora Brincadeira Vocês estão mal Eu, Jim Coitado Não vai dar pra recuperar No final só E aí As demais agora, Rubão Tá horrível Pô, eu não pensei Que ela fosse Ser tão sincera Sabia? Eu pensei que ela fosse Uma opção mais angelical Que era o A e tal Mas de qualquer maneira Angelical é no programa de manhã É a Santa Missa em seu lar, meu Aqui é o Sexo Holandia Eu acho que B B Carla Marins B C Tânia Loureiro C Cláudia Vilassa Tatiana Caos Desirê Nenhum ponto O Lombo Brincadeira coisa hoje 20 a 7 Mas a grande oportunidade Tá aqui, ó A grande oportunidade A pergunta final Do Sexo Holandia de hoje Perguntamos aos homens do Rio Ser homem é mais difícil Do que ser mulher Por quê? Perguntamos às mulheres do Rio Qual o maior medo da mulher? A decisão vai acontecer Daqui a pouquinho Aqui no Sexo Holandia Diretamente do Teatro Fênix Eu repito, olha Essas duas perguntas Pra decidir Sexo Holandia Oferecimento das Camisinhas Hortolândia Aquelas que cobrem O Careca Até na Tailândia Daqui a pouco a gente volta Domingão do Faustão Oferecimento Lojas Americanas Pensou em brinquedos? Pensou em lojas americanas? Aproveita, passa lá Boa tarde Estas são algumas reportagens Que você vai ver logo mais No Fantástico O Natal está chegando É hora de armar a árvore A repórter Glória Maria Revela os efeitos mais bonitos Para a sua árvore de Natal O repórter Maurício Kubrusli Entra na dança dos reis da noite paulista Os DJs O som que está agitando Todos os bailes do Brasil O balanço de Jorge Benjoque Voltou a ficar na moda O Fantástico começa logo depois da família Dinossauro Até lá Maurício Batar Oi Comprando o seu suquinho, hein? Posso te ajudar? Não, obrigado Eu não bebo esses tipos de suco Eu só bebo suco em caixinha da cajuba É natural, fácil de preparar Gostoso E tem todas as vitaminas que o suco deve ter A caixinha protege contra a ação da luz e do ar Você já viu alguma fruta com casca transparente? É verdade É verdade, eu assino embaixo Então, ontógrafo Cajuba Suco de verdade Está chegando ao Rio de Janeiro e cidades vizinhas A promoção Colinos no Caminhão do Faustão Sorteio de um caminhão cheinho de prêmios Incluindo um cadete zerinho Responda Qual o creme dental mais vendido no Brasil? Junte uma caixinha de qualquer creme dental da linha Colinos E deposite nas urnas dos principais supermercados Farmácias ou nos Correios E não precisa selar, hein? Quanto mais cartas você mandar, mais chances de ganhar Alô? O quê? Mas deixa eu falar Ele tem barba branca? Barba branca? Roupa vermelha? Roupa vermelha? Pode mandar subir Ele chegou! Eu sou o Viscopi de Milano Senhora Mas deve haver algum engano Engano? Não Só se o panetone não for Viscopi Mas sim Cheio de frutas Receita tradicional dos nobres Viscopi A receita mais nobre do Natal Você vai assistir a um nascimento muito importante para a sua família Continental 2001 faz o melhor fogão, faz o melhor micro-ondas Estamos numa das maiores estradas de ferro para apresentar as ofertas de Natal da Ceia Acelere e compre estes macacões em conjuntos por mil e novecentos cada E estas camisetas, shorts e saias por apenas novecentos e noventa cada E aqui nesta estrada ninguém vende mais barato do que a Ceia Eu, eu Aproxime-se Bem-vindas Aproveite as ofertas arrasadoras de Natal, Ceia A senda faz acontecer mais prêmios Quinze clientes vão ganhar uma scooter Como essa Não é uma gracinha E pra quem não tem toda essa sorte Tem um premiozinho de consolação Quatro carrões Como este Importados E ainda tens ofertas Segunda-feira arrasadora Frango a vipalquilo de duzentos e noventa e oito por duzentos e cinquenta e nove Arrosto arbolizado Tio Max Fialeira de setecentos e oitenta por quatrocentos e noventa e nove Leite condensado Belo Holandesa B&B de cento e noventa e nove por cento e quarenta e nove Da próxima vez eu quero se entrevistar motorizado Os colégios MV1 tem um ensino dinâmico, moderno e seguro que você merece Faça MV1, matrículas abertas para o seu sucesso A marca da vitória MV1 Vede MV1 571-6160 Eu acho Nova York o máximo Mas nessa época do ano, quando a gente sabe que tá verão no Rio Dá uma saudade imensa de tudo que tá acontecendo por lá Parece que a cidade ganha uma vida nova Adoro aquela agitação de Natal Gente bonita no Rio Sul Chopinho gelado na beira da praia Todo mundo com as perninhas de fora Ai, aquele sol Natal do Rio De longe O melhor E eu aqui longe de vocês Chegou Papai Noel O segredo de Ataliba Timbó era guardado a sete chaves Até Dona Ilka entrar na jogada Tudo que o senhor está sentindo, eu vou entender A senhorita é uma louca Agora, todo cuidado é pouco para a história não vazar Se todo mundo ficar falando de mim por trás, eu não vou aguentar Mas que diabos levou o atleta a essa situação? É, deve ser castigo, só pode ser Eu usei, abusei, não foi? Também? Aí, deu no que deu Fera ferida Amanhã, depois do Jornal Nacional Olha a hora 4h20 Se a sua sogra chegou, está na hora Então, olha aí As caravanas aqui no Domingão do Faustão Galera de Alcântara Luz, Minas Gerais Petrópolis Jacarepa agora Esse programa tem mais caravana do que treino do filme Laurence da Arábia É mole Tem caravana até na Tailândia Muito bem Corria a vidente do PC, meu Coisa de louco A pior vidente é aquela que não vê Coisa triste, não? José Simão lá da Folha, o grande José Simão Sabe o que ele escreveu? Que a vidente do PC Ela não trabalha com bola de cristal Ela trabalha com retrovisor Ela só vê o do passado Eu não falei que ia acontecer isso aí, então Trabalha com retrovisor a mulher, é mole Eu falei pra você que ia acontecer isso aí, é Falei que ia ter a Revolução Francesa, falei Então Fala a verdade, Cassulinha Você acredita nessas coisas, Cassulinha? Não, não acredito Ah, esse é o Cassulinha O homem que tocou no coquetel de lançamento da Pedra Fundamental do Coliseu É grande sucesso Na época ele era um sucesso na Itália, o Cassulinha A galera aqui não sabe, não O Cassulinha começou a carreir na Itália Daí ele é conhecido como Cassulinha Daqui a pouco pintando no Galeria Este monstro sagrado da televisão brasileira Vera Fischer Daqui a pouco pintando aqui Uma das maiores vedetes da história desse país Grande sucesso na França Durante mais de 10 anos ela foi estrela do Moulin Rouge Agora tá lançando um LP cheio de músicas românticas Fatussi Daqui a pouquinho Hoje tem que ir de abelha É, que ir de abelha Não fazendo cera E hoje tem ainda asa de águia Tudo isso daqui a pouquinho Aqui no Domingão Atenção que a partir desse momento Vamos para a decisão do Sexolândia Vamos lá Olha a música que funciona aqui Vamos No placar 20 a 7 20 a 7 Vou começar primeiro com as mulheres aqui, né Atenção Perguntamos aos homens do Rio Ser homem é mais difícil do que ser mulher Por quê? Porque não pode fingir na cama, A Porque não pode demonstrar fraqueza, B Ou porque ter que ser sempre o vencedor, C Vou falar primeiro aqui, Desirê Seu lado masculino o que que diz? É mais fácil ou mais difícil ser homem? Eu acho mais difícil pra sociedade Pra eles, eles têm uma necessidade de ser sempre o vencedor Pra isso, eu acho que isso é difícil pra eles Isso é mais difícil, esse lado é mais difícil do que ser mulher Mais difícil Então pra vocês, acho que a maioria vai dizer então Tem que ser sempre o vencedor Olha o C C Muito bem, e pra você, Super Tatiana, e aí? Eu acho que é a B É, por quê? Você acha que o homem não pode demonstrar fraqueza? É, tem aquele ditado que o homem não chora, né Aquela coisa, então esse lado o homem e a mulher já podem chorar à vontade É O choro, na verdade, na mulher não é uma arma? Não Não, às vezes não Não, acho que a mulher é mais sensível mesmo Mais sensível mesmo Olha aí, a mulher é mais sensível que o homem Atenção que esse assunto vai ser discutido hoje no Confissões de Mulheres de 30 no Teatro da Lagoa E aí, Cláudia, você acha que os homens vão dizer o quê aqui? Segundo a Desirê, tem sempre que ser o vencedor o homem A Tatiana disse que não pode demonstrar fraqueza, e você? Acho que é a... Ah, não pode fingir na cama? Não, é, não pode ser, tem que ser sempre vencedor Ah, o homem pode fingir na cama Caçulinha, o homem pode, dá uma ajuda para as mulheres O homem pode fingir na cama, caçula Fingir o quê? Fingir a gente do coração que ronca, fingir que está dormindo E é verdade, é um problema sério, às vezes a mulher Que nesse horário aqui, por exemplo, 4h22 Verdade É um fingimento na cama, não é isso? A mulher não levanta cedo, já vai lá pra luta O cara às vezes finge, fala, tô cansado, tô com som A mulher não fala que tá com dor de cabeça A mulher tá sempre esperta Mulher tá sempre esperta Ah, muito bem, então Então, Cláudia, o que você acha? Que é a B Olha aí, duas com B, uma com C Duas achando que não pode demonstrar fraqueza É por isso que é mais difícil ser homem do que mulher E uma diz que tem que ser sempre o vencedor Carla Marins, o que você acha? Seu lado masculino? C C? Você acha que esse é o lado que os homens vão sempre falar? É, acho que sim Olha aí, tem sempre que ser o vencedor? Brincadeira Se você tiver um filho, então, você já vai educar desse jeito ou não? Não, é que eu quero dizer que é uma pressão da sociedade Pra que o homem seja sempre o vencedor e ele incute isso na cabeça Vai dar I, dois a dois Duas com B, duas com C Uma E.T Eu acho essa resposta mais difícil, assim Você conhece o neném que é iluminador daqui? Da TV Globo? Sabe o que ele fala? Ele fala que a gente, que as mulheres Têm um brinquedinho de encaixe E que os homens têm um brinquedinho de armar É É muito difícil Normalmente esse tipo de brinquedo de encaixe, ele dura muito mais É ou não é? Não é verdade? Caçulinha, o brinquedo de encaixe Você que é marceneiro, Caçulinha, entende essa área O brinquedo de encaixe, ele dura muito mais, não dura? Muito mais do que o de armar O armar, às vezes, desarma sozinho Desarma sozinho não, Caçula Alguma provocação foi feita a ele Como não? O seu desarma sozinho, Caçula? Às vezes, sem querer Sem querer desarma Quando o seu desarma, é problema de pilha, Caçula, ou não? O que você faz? É, as pilhas estão fracas Tem cara que agride o brinquedo É menino que pega o brinquedo e que desarma Aí fica revoltado, quer jogar fora, cortar Você tem essa raiva, Caçula? Não, jogar não, fora não Nunca se senteve essa raiva? Não, de jeito nenhum Não, sempre que o seu brinquedo de armar Deu um problema, você teve carinho com ele? Eu tenho carinho, espero ele Depois eu armo outra vez Sei Quanto tempo leva, Caçula? Normalmente, pra você armar e desarmar um brinquedo desse? Às vezes, leva três horas E, normalmente, Caçula Quem tá brincando com você, espera esse tempo todo? Não tem onde ir, tem que esperar Ah, é? Que legal, não? É o seguinte, por isso que a galera faz O Domingão É que nem o seu filho com um brinquedo novo, né? No dia de Natal Dura até o domingo à tarde, Zona É isso? Muito bem Olha, então, quisemos ter que o... Mas nós falamos do brinquedo aqui Aqui é o sexo holandia, não é o brinquedo holandia Não, mas eu acho que os homens, normalmente, não admitem Que as mulheres, eventualmente, finjam com eles Então, eu acho que essa primeira resposta aí Que ele não pode fingir na cama Ele também não vai usar pra ele Por que que ele precisa fingir Se nenhuma mulher finge com ele? O que não é verdade As mulheres fingem, sim, todo mundo sabe Vai Ninguém sabe isso aqui, né, Caçula? Não, ninguém sabe Vocês sabiam saber isso aí? Não, olha aí, Maitê Hein? Você pensou que fosse um negócio sincero, né? Eu pensei desde o início que fosse sinceridade, assim Olha aí, tá vendo? Então, Maitê, quer dizer que agora nós... Essa primeira tá fora, e aí? É, tem gente que não precisa fingir, porque já viu que isso dá muito trabalho e tal É bom ficar do jeito que é mesmo, que é mais simples Mas eu acho que a resposta é a C C? Então, até agora a maioria é C Tem sempre que ser vencedoria aí, Tânia? É, eu acho que eu vou também nessa C Então, é o seguinte O lado masculino da Tânia, da Maitê Da Carla não A Carla também, C, né? Da Desirê aqui A maioria deu que C O homem tem que ser sempre o vencedor Essa obrigação É isso que é mais difícil ser homem do que mulher Vamos ver a galera aí Solta aí 10 pontos cada resposta C Não pode demonstrar fraqueza, porque sempre tem que ficar se impondo Não poder fingir na cama Ih, tem mais três Vocês mudam ou não? Ninguém muda? Tem mais três Elas não mudam Você não muda As três não mudam Ninguém muda Então elas continuam de C Vamos ver se as mulheres Vamos ver se as mulheres realmente estão sintonizadas Com o que passa na cabeça dos homens A decisão tá 20 a 7 10 pontos cada resposta Tem mais três C Solta a galera aí O homem não pode demonstrar fraqueza Porque nós somos cobrados desde criança Não poder demonstrar fraqueza Olha, o negócio é o seguinte O homem não pode demonstrar fraqueza de forma nenhuma Tem um ponto 20 a 7 Isso significa que essas mulheres Precisam de uma reciclagem Elas não estão entendendo o que acontece com os homens Atenção agora Vamos pro lado aqui Daqui a pouco o Vatu se cantando aqui Daqui a pouco tem Vera Fischer Agora a pergunta feita às mulheres Qual o maior medo da mulher? Medo de envelhecer A Medo de ser trocada por outra B Ou medo de não arrumar marido C Seu lado feminino, Daniel, o que que fala? Eu acho que é o B B Medo de ser trocada por outra É, eu acho que a mulher tem um grande medo de ser trocada por outra Você acha que a mulher tem mais medo de ser trocada por outra ou por outro? Porra, seria... É, isso pode acontecer Como não? Então, tá certo Você vai de B E aí, Brunão? Eu acho que é pra arrumar um marido Porque antes de trocar, ser trocada... Toda mulher quer arrumar um marido, você acha? É, na verdade Aham Então aí, mais o C E pra você, Ellison? Eu também B 2B, 1C O que a mulher tem mais medo? Hugo Grosso, o seu lado feminino O que que diz aqui? Ó, eu acho que é medo de não poder arrumar marido, sabe? Que chega uma determinada idade E aí fica assim, medo de arrumar Olha aí Mais o 3C, 1B André Gonçalves, e aí? A resposta do André Gonçalves Grande André E aí, meu, ó Aqui, ó Seu lado feminino, meu Não é, né? Vamos lá É... B B E 2B e 3C A decisão, Rubão Porra, e eu tenho que decidir? Eu não posso? Esse é o último da cadeira aqui, ó 3C, 2B Pode escolher a tua Pode escolher a tua Mas é que aqui vai empatar Vamos começar com uma e terminamos com outra Não, porque é o seguinte Eu acho que o pior das três A pior das três alternativas É, na verdade, medo de envelhecer Que eu acho que tá meio... Subjeto Aqui ninguém falou menos de envelhecer A maioria aqui, ó Foram 2B e 3C 2B e 3C E aí? Eu tenho que dar um desempate Então B B Agora que empatou legal, agora Isso É mole, Rubão? Tá descaído ele, meu? O Rubens foi falar pra namorada dele Que ele não era aquele Pelo que ela pensava Quando ele foi falar Ele já era Eu falei Tá pra empatar esse jogo 2B 3C Aí ele falou Aí agora eu arrebento e desempato B Agora ficou 3B e 3C O que que você acha? Você alguma vez trocou B por C? Não, B por C não Então eu... C por B, você troca? Eu voto no A, pô Que a minha... Você alguma vez Ficou em dúvida Deu B e o C E acabou ficando com o P na mão? Já Por isso que a gente fala aqui É o problema do alfabeto Você vai agora daqui Eu voto em A, então Acho que Isso, e A Agora já comprou uma confusão Desgratada, tá legal Atenção, então, Rubão Vamos ver Começamos com o C, então Depois pode trocar C deu maioria aqui O maior medo da mulherada É não arrumar marido Na recessão, então Nossa Senhora Vamos lá 10 pontos Eu acho que o grande medo Da mulher hoje em dia Ser trocada por outro Porque no fundo Ela tem o medo Do... O sentimento de rejeição Do próprio marido Medo de ser trocada por outro Pela própria vaidade da mulher No fundo, no fundo Todo mundo mora refogado, hein Meu, cuidado 20 a 7 É, a gente vai trocar por B Assim, né Você vai trocar por B agora Atenção Os homens trocaram um C pelo B Solta o B aí É a decisão Tá 20 a 7 Pelas mulheres Vamos lá Medo de não arrumar marido 10 pontos Pior coisa que tem É ser trocado Tá com o cara 10 pontos agora 17 De ser trocada por outro Porque isso dói muito Pô logo 27 a 20 Na última resposta As mulheres responderam legal Ou você achou que não? Acho que sim Medo de ser trocada por outra É o maior medo da mulher? É, pode ser, ué Foi isso que elas disseram Mas você concorda com essas mulheres? Ai, não sei Pois então, eu tô arrasada Tô arrasada aqui E você acha A mulher tem mais medo De envelhecer Ser trocada por outro Ou não arrumar marido? Não saberia responder As mulheres estão estupefatas Apopléticas Olha, completamente Arrasadas O rolo compressor passou Olha aqui 27 a 20 Em homenagem A essas feras Que conseguiram a goleada No final E o jogo só termina Quando acaba Já dizia o grande poeta Vem aí Uma vela que nasceu em Niterói Esteve fora do Brasil Durante 13 anos Uma das maiores vedetes da história Da noite brasileira e francesa Ela foi estrela do Moulin Rouge Durante muito tempo E ela vem aqui Pra agitar Já que o seu show no escala Tá o maior sucesso Vem aí Uma música inclusive Que tá na novela Sonho Meu Porque meu amigo Sonho meu É trabalhar o domingo Na TV do Roberto e Nini Ô puxa saco Vamos lá Vaduzi Vem aí Opa Olha aqui Vem aqui Ciume é meu fraco Reconheço E nessa hora A gente apela A educação de berço Vai virando Um barraco Na favela Pudera Se eu souber Que meu marido Me engana Me suicida Mas antes Quebro tudo Rasgo as roupas Taco fogo no colchão Olha essa letra Tem tudo a ver com o sexo Faço pose De primeira dama Mas ofendo E de zanco De vez A dose De esculacho Só depende Da vontade Do freguês É o novo Ciume Me sinto Que o perfume Novo Cheira a traição Armo outra discussão Jogo o jantar no chão Me sinto estranha Eu tenho Eu tenho cartomante detetive E enfermeira de plantão Mas no mundo maior dos tormentos É o momento É o momento em que vou Tua noção Eu acho o meu amor Uma grandinha Incapaz de traição Confesso tudo bem Perdi a conta Só dos ataques Que eu já tive Eu tenho cartomante detetive E enfermeira de plantão Mas no mundo maior dos tormentos É o momento em que volto a matar Eu acho o meu amor Uma graça Incapaz de traição Ratuzzi cantando aqui no Domingão Grande Ratuzzi Voltando com o Super LP LP novo Olha aí Você tem que ver A Maitê Proeste É um sucesso No Teatro da Lagoa Confissões de Mulheres em 30 Eu já encontrei com a Maitê Antes de ontem já prometi de assisti-la Mas você acha que mulher de 30 sabe muito mais do que mulher de 20? Eu estou nessa área Eu estou nessa área De mulher de 30 pra lá Você não passou de 30 nem mais tempo Já, já passei Já passamos Por isso sabemos de muitas coisas É verdade E quando é que pintou a chance de trabalhar na França? No Moulin Rouge durante um bom tempo É, bom, a chance pintou porque Um dia eu pensei assim Bom, o Brasil realmente não está me oferecendo aquilo que eu gostaria de ser E eu saí Fui me encontrar com a Brasileira na balé Fiquei 5 anos Fiquei depois de 2 anos no Teatro Vitória em Barcelona Na qual é um povo que eu adoro São os espanhosos, os barceloneses, por exemplo E daí então eu tive o convite de fazer 3 anos e meio, quase 4 anos No Moulin Rouge com o espetáculo Frenesi Caprovan Maravilha, você cantava em francês também, não? É, o Frenesi o ideal Então nós temos aqui o nosso Bessier Cassoulet Bessier Cassoulet Arranha na cor Vamos fazer um pouquinho o crechinho de francês Vamos lá Ah, oui Enquite, je dorme, entouré de Entouré de Bistro, pingale Girls e marchandes, gitanes e malens Qui les sont dans les mans, pingale La serre chanteuse du carro Plus que fridome, les succes du jour É, sua classe é maior Que são leves de puestão Quilo Enquite, je dorme, está Chão de metrô Enquite, je dorme, estouré de Bistro, pingale A cruz, lembrando os bons tempos da França Olha aí, era a principal vendedora do Moulin Rouge O Cassoulet era o tarado de pingale Olha aí Atenção porque nesse novo LP Tem umas músicas que tem tudo a ver aqui com o nosso Sexolândia As mulheres perderam hoje só de 27 a 20 Por exemplo, essa música aqui, ó Tem muito a ver com o Sexolândia, não tem? No antes, no durante e no depois Que será? Vamos lá, solta aí galera, vamos ver Que será? E será que você vai tocar aí, caçula? Que será? Que será? A minha vida sem o tempo Quem sabe cantar ouvi, vai A minha alma sem os peixes teus A minha boca sem o teu calor Que será? Da luz difusa do abaixo milagro Se tu voltasses a gostar de mim Por aí, caçulinha Que será? Que tom é esse? Maravilha, olha aí Grande sucesso Nesse novo LP da Abatuz Esse aqui, ó Para o Hugo Grois Que é romântico Mas o único problema No relacionamento pra ele É esse problema aqui É mesmo? Ok Briga igual o Algo Caçula Vamos lá Veja só Que tolice nós dois Se essa gente Então é que se tem que morrer Então é que se tem que quem morreu 021-255-2876 Obrigada 0244-6522-262 O show da Batuzi E hoje os homens na final recuperaram 27 a 20 Mais uma vez agradecendo a presença de Vai ter proença O sucesso no Teatro Alagoa Confissões de Mulheres de 30 Tânia Loureiro A Miriam de Sonho Meu Carla Marim Cheia de viagem Atenção E essas velas todas A Glória As Tatiana A Cláudia E a Tese As mulheres fizeram 20 pontos Atenção para a grande vitória de Hugo Gróis Rubens Carimê André Gonçalves Do Erisson Do Daniel E do Bruno 27 a 20 No Sexo Land de hoje Obrigado moçada Até domingo Aqui no domingo Do próximo Daqui a pouquinho Você vai curtir Os fãs famosos De Vera Fischer Hoje tem kit e abelha Daqui a pouquinho As Olimpíadas do Faustão Esse é o domingão Aê garoto Os bons tempos estão de volta Olha aí Olha aí a galera da Castro Olha aí Você é Nil Sedaca ou é o Pouca? Nil Sedaca Olha aí É a grande Nil Sedaca Sedaca alguma coisa pra ele? Não, não, então tá certo Vamos lá E cadê? Olha o caçulinha da Sarah Que coisa Parece um bonequinho Daquele A caixinha de música Grande caçula Estamos apresentando agora O professor Raimundo Olha aí Filho adotivo do professor Raimundo A verdade é o Raimundo A peruca do Raimundo É a barriga do boneco E atenção galera Mais do que nunca Entre no clima natalino Meu amigo É dezembro Entre no clima de Natal Continue pagando O plano de saúde Da sua sogra Agora pra valer Olha aqui Atenção o recado do Danair Belo Todo domingo Todo mundo espera isso Porque sabe onde é que tem A maior variedade em roupas Pra toda a família Lojas americanas Meu Tem que passar lá Vai encontrar tudo Sem deixar o seu maridão Com as calças na mão Quer ver uma coisa? Pode passar lá É ou não é Dona Nair Belo Grande Nair Roupas das lojas americanas Claro você não sabia Das melhores marcas Olha que amor Não é uma graça Tem pra você Tem pro seu filho Tem pra todo mundo E os preços são super em conta Quer dizer Você veste toda a sua família Sem deixar o seu marido Com as calças na mão Lojas americanas Economia sem complicação Sim Trinta segundos Porque o seu marido Só de cueca Deve ser triste Trinta segundos O tempo que a galera Na contrarrega Diz uma bola Merece o aplauso não Trinta segundos Olha aqui ó Tava todo o cenário Do Sexolândia Tá certo que os paradapos Tá saindo E vai derrubar meio mudo Mas olha meu Trinta segundos Meu amigo Donativo e sua equipe Faz a mudança da sua casa Leva o seu marido O pinico A cachorra A sogra É a mudança mais rápida Trinta segundos É É É a popular mudança de coelho Foi bom não foi? Então é isso aí Esse é o programa do tempo Em que prender o careca Era só cara distraído Fechando o zíper da calça Sem dúvida alguma Uma das mulheres mais bonitas Da história desse país Tão importante quanto a beleza E o talento dela É a perseverança Poucas pessoas Sofreram tanto preconceito Conseguiram superar Todos os problemas E hoje Uma pessoa como ela Reconhecida como uma das atrizes De maior talento No teatro e na televisão Por isso Tá aqui uma mulher guerreira E que conseguiu fazer Da sua perseverança Do seu talento Uma grande arma Pra dar uma grande virada na vida Porque na arte e na vida Ela realmente é uma campeã Por isso Orgulhosamente O Domingão apresenta No quadro Galeria Os fãs famosos de Vera Fischer De pé recebida pela galera Maravilha Olha aí A mãe da Rafaela e do Gabriel Olha aí Afinal Vera Você Quando é que você deu na cabeça Eu vou ser atriz Seja o que for Eu vou ser atriz Ah eu sou muito aventureira Eu saí de casa com 17 anos E claro Eu não sabia se eu tinha talento Ou não pra ser atriz Então eu fui fazendo tudo Que pintava pela frente Até eu ter certeza De que eu queria ser mesmo atriz E aí foi Uma pergunta que ninguém fez Pra você Essa semana A beleza ajuda ou atrapalha Nesse tipo de coisa Tem muita gente que fala assim Não A beleza pra entrar na televisão É muito importante Só que eu acho o seguinte A mulher quando é muito bonita Aquele velho problema Quando a mulher é muito bonita A embalagem é muito legal A pessoa que está com essa mulher Seja o fã Seja o marido Seja o namorado O que for Ele espera que o conteúdo Seja bem melhor Do que a embalagem Então a mulher bonita Já leva uma desvantagem nesse lado Ou seja A primeira impressão Realmente é importante Agora a segunda Depende do conteúdo E nesse tipo de profissão A beleza não dura muito tempo Então a beleza Ela ajuda na hora de entrar Mas depois ela acaba sendo Muito mais difícil Do que o outro tipo Não É, eu acho que tem o seguinte Tem uma cobrança das pessoas Por exemplo Que quando você vai envelhecendo As pessoas falam assim Puxa, mas ela já está Ficando passada Está ficando assim Então quer dizer A gente tem dois problemas Quando a gente começa Que a gente é jovem As pessoas falam Bom, não tem talento nenhum É só bonita Depois as pessoas falam o contrário Puxa, agora ela tem talento Mas está ficando Não está mais tão bonito Então a gente vai passar Por essas coisas Durante o resto da nossa vida Eu acho que a gente tem Que se acostumar com isso E tem que tirar vantagem Do que a gente tem Seja bonito Seja feio Isso tem que se transformar Numa coisa charmosa Eu acho E a verdade é que a vida da Vera Seja no particular Seja no profissional Sempre uma vida intensa Você viveu para valer A vida é um grande jogo Quando é futebol É um grande jogo Você fica daqui Bancada vendo a vida passar Ou entra em campo Toma pontapé Faz gol Toma gol Ganha, perde Você é o tipo de pessoa Que desde cedo já Entrou em campo E se expôs É, porque é o único jeito Ninguém dá nada para você de graça Então você tem que sair catando E tudo que você ganha É lucro Eu acho que você Pode fazer tudo na vida Desde que você não pise nos outros Não passe por cima deles Porque você tem o seu espaço Cada pessoa no mundo Tem o seu espaço Que é pessoal E intransferível Super Vera Fichera De volta ao Domingão Ô Vera, você foi super elogiada Em 93 E marcou mais uma vez Profissionalmente O seu trabalho De forma primorosa Na série Agosto Na minissérie Agosto Foi um dos personagens Um dos personagens mais difíceis Que você teve que fazer, não? Olha, eu acho que sim Eu acho que sim Porque eu tinha Sofrido um acidente Na época E tinha quebrado o nariz Então Eles não sabiam Se eu me substituir Por outra pessoa Ou não E eu estava morrendo de medo Porque era um trabalho Que eu queria muito, muito fazer Agora, mulher bonita Brincadeira Quebra o nariz E nem percebe Nem pergunta nada Oh, louco Não sei, Renatão Nós quebramos o nariz Os caras falaram Olha, olha, quem é esse ET Que chegou na televisão Não é, meu? Olha aí Tem pra mulher Tem a verdade O tempo só ajuda Não é isso? Fala a verdade Olha aí o caçolinha que fizeram O que o tempo fez com ele Não é mesmo, caçolinha? Não é verdade pra Vera? Aí é lindo E o pior é o seguinte É que todo mundo fala A Vera hoje é muito mais mulher A Vera era bonita Quando 18, 19 anos Quando não foi mesmo Mas hoje já tem um tipo de beleza Diferente, não é isso, caçolinha? Ela sempre foi linda E continua sendo linda É verdade Ai, cara É, minha caçola Ela tava conversando aqui mesmo Ela falou do nariz Esqueci Fala o que você tava falando Não, você tava falando Da minissérie, né? Então, foi uma coisa Muito, muito importante Na minha vida De uma forma geral Que eu acho que mudou Pra mim tudo Eu acho que eu consegui Sofrer em cena Muito mais do que eu conseguia antes E isso abre os canais Da sensibilidade da gente A gente, a partir daí A gente começa A trabalhar mais com a alma Isso foi muito importante E essa peça Que tá um sucesso No Teatro Cobacabana Desejo Pois é A gente tá falando De duas coisas Que tem o mesmo nome, né? Eu acho que isso me persegue um pouco Porque a minissérie Que eu fiz Que era o Desejo Agora a peça Que chama Desejo também Eu acho que eu descobri Que eu gosto De fazer mulheres apaixonadas Eu acho que eu gosto De fazer histórias de amor Eu gosto de falar sobre isso Porque o nosso Felipe Teve aqui e falou Faustão O personagem que eu mais gosto É homem apaixonado também Falou aqui também Mas é porque é bonito O Gabriel também falou isso aí também É um negócio de fazer apaixonado E a Gabriela também Não, e essa peça é muito linda Porque ela foi, olha só Ela foi escrita em 1926 Nos Estados Unidos E ela continua super atual Até hoje Porque, na verdade Ela fala sobre o que mais Encanta as pessoas Que é o amor É a relação da alma humana A relação da paixão das pessoas E posso falar um pouquinho da peça? Claro, além do que Porque essa peça tem um super elenco Não bastasse a Vera Fisch Tem o Guilherme Fontes O que mais? Tem o Juca de Oliveira O louco Nossa senhora É, tem o Você é o pai do teatro É, tem o Antônio Calone O Marcos de Oliveira Nós temos 10 pessoas no elenco, né? E todos eles funcionam maravilhosamente E agora que o diretor saiu Melhorou ainda mais, é isso? É, quem pensa que melhora, então Não, mas olha O diretor continua sendo o nosso diretor Porque, enfim Foi a visão dele E você sabe que diretor é temperamental, né? Então isso, coisas acontecem Aqui na Globo, por exemplo, tem um diretor que ganha por grito Tem dois contratos Eles gritam Eu não, aqui não tem Porque o Dento Costa é um cara educado Mas aqui grita e ganha por grito Por isso que eu digo Se grito valesse, meu amigo O Tarzan seria presidente aqui na Globo, viu? É mole? Não vale nada Ele fica gritando Aquele quase quase paz Não entendo Mas o cara tem que mostrar que ele é alguma coisa Então, se pudesse eles viram no cipó Gritando Ah, Faustão E eu já falava Vai a mãe, sabe? E isso é um problema sério É verdade mesmo Porque o meu problema aqui A velha pode confirmar Aqui, por exemplo, tem um cacique Pra cada meio índio É muito cacique E aí que eu sempre lembro pra você, meu amigo Companheiro de trabalho que tá em casa nessa hora Lembre-se, meu amigo O cacique de hoje pode ser o índio de amanhã Vamos ver o que você vai fazer, tá vendo? Depois desse interregno cultural Não, mas tá lotando, Faustão Tá lotando todo santo dia E eu quero, aliás, te convidar Vamos lá Todo mundo convidado aí Teatro Copacabana Vai ver a super Vera Fisch Grande Juca de Oliveira Guilherme Fontes Grande Calone Que vai lançar o regime esse ano E esse super elenco do desejo A verdade é a seguinte Eu espero todo mundo lá, hein Todo mundo lá Eu quero que confiram o meu trabalho, tá bom? Porque você vai ver o talento dessa super estrela Que é a Vera Fischer E a gente convidou mais uma vez a Vera aqui Pra que ela conhecesse Alguns da tela sabem Que são fãs dela Outros talvez ela vai ficar sabendo agora Os fãs famosos de Vera Fischer Nesse quadro, Galeria Nós já tivemos o Djavan Em Chitãozinho Chororó A Fernanda Motirego Enfim Só mesmo De ele da melhor categoria Pra participar do Galeria E é o caso da Vera Então a partir desse momento Os fãs famosos de Vera Fischer Vamos ver Olha o primeiro aí O que é maravilhoso na convivência com você É o seu extremo bom humor O seu otimismo A sua alegria E sobretudo e principalmente A garra A... Esta fera na qual você se transforma Quando você representa Independentemente do seu estado de saúde Se você está com febre Se está com 38, com 39 e com nada É isso que faz a alegria De representar com você Muito obrigado E eu queria ver De toda a sua brilhante carreira Um pedacinho Do espelho mágico Que aliás eu tive o privilégio De fazer com você Você se lembra? Um beijo querido Esta é a sua vida Vera Olha aí A cena escolhida pelo... Eu não tenho nenhuma pretensão O que me resta fazer É me afastar E tentar tirar o Ciro da minha cabeça Ele é seu marido E ele te ama Você acha que Ciro me ama? Você tem dúvidas? Vera, eu... Esse é o fã na vida e na arte Olha aí Eu te amo muito E tenho muito orgulho De estar casado com você E tenho certeza Que tudo que você conseguiu Foi pelo teu talento Pela tua força E pela tua vontade mesmo, né? Pelo teu amor A profissão E eu queria ver uma... Uma cena da minissérie Agosto Que foi teu último trabalho Que prova tudo isso E que eu adorei E queria ver uma cena da minissérie O Maridão no Domingão Alô? É Alice Alô? 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 Não era isso que você queria dizer Você gosta de mim mais do que de ópera Eu te amo A Vera... Os fãs famosos da Vera Olha o Marinho Um furacão Uma das mulheres mais bonitas do mundo Corajosa Determinada Forte Eu quero relembrar Passagens daquele... Daquela minissérie Riacho Doce Os fãs famosos de Vera Fischer Grandes momentos Vera, obrigado Parabéns Valeu, Guilherme Forte Por você ser essa grande atriz que você é E eu queria lembrar É... Uma novela que ela fez Que chamava Coração Alado Que é um trabalho muito interessante da Vera Acho que foi em 1980 Ai! Desculpa, puxa vida Foi sem querer Não, não, pode deixar Tá bom, tá bom Me larga Tá bom, já disse que tá bom Vamos lá dentro que eu faço curativo Vem cá Não, a Mel pode ficar preocupada Não, tá bom, pode deixar Vai, vai, entra você que eu vou depois A Mãe Eu acho que você é uma pessoa maravilhosa E é uma mãe maravilhosa também E eu acho que eu sou a pessoa mais indicada Pra falar isso Porque eu convivi 14 anos com você Eu acho que tem duas coisas E você é entre muitas E eu gosto muito em você Que é a simplicidade que você tem E o carinho que você dá pra todo mundo Eu queria pedir Pra ver um pedacinho da novela Mandala Ela vai nessa fera aí E isso me assustou muito, Gerson Porque essa mulher é capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro E o Agemiro pode conseguir o que quiser dela Gerson Gerson, eu preciso defender o meu filho Eu não posso abandoná-lo agora Eu não posso colocar a vida dele em risco, Gerson Os melhores momentos segundo os fãs famosos de Pera E o Agemiro pode conseguir o que quiser 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 E o Agemiro pode conseguir o que quiser